E aí E aí E aí Pai voltou Pai tá aqui We are very fucking splendid mano Então Ah Deixa eu ver aqui, o ao vivo Onde é que eu tô, se eu tô bem Deixa eu ver se eu tô ao vivo To ao vivo Oxi Doideira da porra Aqui não Puxa aí não Se liga aí amigo, presta atenção Presta atenção que eu tô ao vivo Deixa eu só dar o skip aqui E aí porra, o gatilho tranquilo, capitão do mato, e aí filho Deixa eu ver aqui, somente bater pulpa Aqui tá dizendo que você tá offline amigo Não amigo, já tô online já, temos 22 puntos Aqui também Agora é, agora já ficou Oline, Oline Então beleza, só vou divulgar a live aqui nas redes sociais Daqui a pouco eu chego aqui pra gente ficar brincando Esplendidamente esplêndido Jimmy meu querido, como é que você tá agora? Eu tô empolgadíssimo aqui A mulher brigando comigo que eu tô jogando E eu não consigo sair do jogo Boa noite Boa noite Victor Boa noite Uhum Eu é que a rua ali porque eu botei a culpa nela, tá vendo? Aí Jimmy, quando vai rolar mais logo pra eu ir jogar de aço de novo? Cara, você vai fazer aquilo que você fez? Não, né? Não... Claro que não, né? Vai fazer pior? É... Eu tô até medo, né? Quando o cara começa jogando ele fala assim Velho, eu sei jogar, relaxa, eu já sei que vem problema pela frente Que eu mate o filho da puta Né? Né, Iago? O que? Olha o Jack Qual o chato, pô? Mas tô maluco O Iago perguntou porque tem dois Halk Aí eu vou com a Matos pra ver se a altura dos dois dá um O Kamatsu fica só na baixa, velho Isso é pesado, velho Isso é muito abaixo Não vai tomar no cu, meu irmão Se tiver o fim do mundo, Kamatsu se salva Puxa, tá querendo dar o cu com ele? Eu queria Que inveja, bicho Ô, Vitor Eu senti um arzinho de inveja também Tá vendo aí? Que inveja, bicho Esse comentário que você tinha que ver, Vitor Os caras ficam postando pedofilia em anime Você tem que tomar alguma atitude É Aonde? Aonde isso aí? Na NSFW É o Shakan Então já dará dessa porra Ou então multa Ah, multa o Shakan não adianta O Shakan já é multado E aí, amigos? Como é que estamos? Como é que tá a parada aqui? Estamos todo mundo feliz Vamos botar o Naruto pra brigar Vamos ficar maluco Vamos ficar muito doido E mandar um salve da galera que chegou aí Então, é isso aí A vida vai seguir da maneira mais legal E felicidades Aí, mandar um pão no cu do Venacandro Com força Do Gubong Do Alan Zudo Do Maite Neves Do Almir 3FS Do Can't Me Please Do Divulga Do Davi Pulga Do Iago Meia Do Lukatiel Do Yoshiro Ishikawa Do Alô Alisson MK 22684 Do Zewiff Do Dengol Do Gu Nordestino Do Fernandorg 36 Meia Do Catorze Nea Do Gubongo Do Vitor Matos Do Walter Mirai Do Metaleiro da Kermesse Do Charim Player Beta Do Douglas Vilela Do RDS 075 Do Thiago Gamer Do Vatarais Do Godin Etero Opa, amigo Do Noctis Do Neste 46 Deixa eu ver aqui mais, amigo Do Stijan 775 Do Denison Santos 1 1991 Do Ramiro César Amador Do Flávio de Sanctis Do Lucas Cotias Do Claustrofobia Do Biel Belial Do Fábio Ó, do Fábio Tip BR O nosso amigo de Arapiraca O Corno Manso Do Victor HRG1 Do Adriano Silva Ó, o cachorro latino aí Do Dedsan Do Iuris Iuré Zirkov Do Leach King Do Portugas Fire Do Luzi Neves Do Luiz Neves, perdão Do Alex Alex Risky Do Victor HSS17 Do Benro Nunes Do SINGLE BBC Do Capitão do Mato Paulo Coutsa Galera Duro com Força Megas Eu pretendo jogar o Devil Mayfim 2 Mas o pior é que eu tô sem vontade nenhuma de jogar por enquanto Então... Deixa eu só abrir o bagulho aqui pra gente ficar hostil A Mata Luzi Dentro E o Vio Não é difícil O que? O que? É uma vez de ver Eu ainda tô... Ainda tô bolado por causa do Midi, velho Vai sair em breve Já sei que o Iago trolou pesado Não Não, eu joguei sério Vai tomar no cu Tá aí ainda? Tá aí ainda? Jimmy, que porra é essa, campeão? Que onda da porra Eita Alguém tá com a voz muito baixa aí que tá me irritando Não sou eu Maravilha, então fêmea, nós estamos aqui Na caminha do papito No lugar do amor Então, aqui em casa O bom que eu compro aqui em casa é perder a qualidade Você teria alguma recomendação? Pães, só se for uma bela veta Holy bole, mano, bitch E o Cuphead, vai jogar a série de eventos naves Ô amigo, logicamente que eu vou jogar esse Cuphead Você acha que não? Você acha que não, filho? Vamos ver aqui Então vamos olhar pro mapa o que é que vai acontecer Você prefere comer a Cleopeles atualmente Ou a Joelma? Amigo com mais dúvida Se vacilar Hum Duvido Não, 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 só tranquilo aí, cara Tudo bem Eu tô sossegado Acho que o lobo quer me pegar, velho Pega aqui essa brincadeira então, filho da puta E o lobo ele sobrevive É um tiro de 12, tá ligado? Doideira do caralho Ô Victor, tá perguntando o Arkham, Neil, tá perguntando aquele que é uma empresa de segurança Qual você recomenda? MRJ Sistemas Para monitoramentos sadios Ô amigo E aí, Boca, filho da puta Falar pra galera que tem que moralizar a live agora que não tem like, amigo Tem que compartilhar no seu Facebook, né, amigo? É, amigo, compartilha no Facebook aí Vai rolar um Dead Nightmare Tem que fazer doação Tem que fazer doação, tipo agora Pera aí, filho E aí, Boca, faz uma doação já Nossa amiga Iago Obrigado, Iago, pela moralização Pip Hype Ô, Fábio, eu acho que eu vou fazer um Dead Nightmare sim, amigo Tem que ajudar o cara ali, né, velho Eita, porra, tem ele no braço do cara, porra, que merda Tomar no cu, meu irmão, cara Entrou no meio do tiro, porra, aí é foda Nossa, olha que da hora Eu gostaria que alguém pudesse me ajudar nos comentários, velho Sério mesmo Eu vou lendo aqui, eu vou lendo Tem que passar despercebido, ligado? Pra gente ficar hostil Uma pessoa linda que dou 50 reais, né, amigo Não, eu e o Iago, amigo Muito obrigado, Iago Iago é burguês safado Iago é burguesia, porra Eu matei a minha palavra, parceiro Ainda bem, né Crise de Ngo Ele pagou pra... Perdão, Victor Vai, pode falar, filho Ele pagou os 50 conto pelo vacilo de hoje de tarde, né É isso De botar os outros Não O vacilo dele foi outro Mas fica tranquilo que daqui a pouco vai aparecer o vacilo dele Vou jogar o multiplayer, não, ô mestres Não vou jogar, não O Lucas, o white cat, cortou Quem é o doente que faz a voz da Marily É, o Iago Eu errei, amigo Quer dizer, Zezerac, eu errei o nome O que que ele quer? E aí, Zezerilão, meu amigo Meu amigo Thiago Vamos só zoeirar o esquema aqui, filho Tem limite de bala nesse jogo aí? Rapaz, se não sai, mano De bala, não Pega outro Jimmy Jimmy, qual o limite de bala nesse jogo? Tem limite de bala nesse jogo aí Ah, depende de quanto o dente aguentar a cara aí, né, velho Brincadeira, porra O Marco, eu não sei não, ô monossap O Marco deve estar assinando a live aqui Tem pente? Tá, porra, o piolho doido tá aí Valeu, amigo piolho Deu com o amigo por causa desse link aí, filho de uma puta Ô, Victor, você viu seu clipe do Naruto Que os caras postaram no grupo do Discord? Não, ainda não Depois eu vou ver Foi o piolho que fez esse porro sujo Ó, o Jonathan Mille chegou aí Qual é o Discord aí, Jonathan? Eu tô cheio de fuleiragem, porra Você pode jogar o New Game Mais Play O New Game Mais do direito tributário? Pô, amigo O New Game Mais Play O New Game Mais Play é foda Mataram, mataram, Victor? Tamo lutando ainda lá, amigo Tamo tranquilo Quase, quase O Neste falou que a voz do Jimmy é demais Amanhã vocês todos irão descobrir A façanha que aconteceu Fala aí, meu Matei já a Freed lá, amigo O Neste falou que a voz do Jimmy é foda Olha, Jimmy Você já tem um admirador secreto, amigo Já pode Pois é Fala pra ele gravar minha voz E botar na hora de dormir aí Olha, o cara que imita O Zaraki O cara que imita Amarela e Gabriela É o Iago, porra Pô, eu já respondi esse cara, velho Ele não viu não Pô, é Não, possivelmente não Pô, desculpa aí, Iago Perdão, viu Filho de uma puta Oi Que isso, filho da puta Oi Ô Godo Ô Godo Ô Godo, a live aqui Agora é Twitch, filho Sete e meia da noite é a hora do amor Ele já falou pra você avisar no YouTube Você que não quer Não, amigo Fica tranquilo Fica tranquilo Aqui é A galera vai ficar reclamando Vai ficar reclamando Nada disso, amigo O Megapandis do Fofoca vai se foder Mas avisar no YouTube de novo De novo, já avisei, porra Não adianta ficar dizendo A galera sabe o horário da live Eu não vou ficar que nem criança Olha Ei, filho Tá na hora de almoçar Ei, filho Tá na hora de lanchar Ei, filho Vem cá, filho Mamma me Tem patrocínio nessa live Pães Belaveta E MRJ Sistemas Para dias monitorados Com sua nutrição Bem sucedida Nada disso, ô Lucas White, filho da puta 209 pessoas É, amigo A Twitch aqui Vamos fazer essa porra rufar, hein Vamos fazer rufar esse bagulho 222 Você viu a montagem que o Caio fez Da sua Da sua teta no soco hoje Ainda não vi não, ô Ô Thiago É, o patrocínio do cigarro Cadê meu amigo cigarro? Shoyo, porra É shoyo É shoyo Ele mudou pra shoyo agora, porra É O cara parece uma opatina, velho Cara do jogo, olha lá Aí dentro, Neste Filho da puta Você comeria Você comeria quem? Entre Nes Brasil e a Gretchen Eu comeria a Gretchen, velho Tranquilamente Eu ainda lembro Daquela Do filme de porno Que ela fez, velho Ela de Cleópatra, assim Na pilastra Parada com o vadinho O cara aqui, ó E ela só aqui, ó Ah, amou E o cara Amou mesmo Tem que comer a feiticeira nessa porra Poxa, a feiticeira, amigo Era o sonho de construir Toda criança, amigo Era só comprar chiclete Pra vir o... Era de calcinha na tatuagem Tiazinha Tiazinha Tiazinha, realmente Agora eu tô conseguindo ver aqui Já montei uma operação de guerra aqui Melhor você raspar a barra Porque tá chato Nada disso Wesley Lai, filho da puta Perguntaram quando vai ter live De Dragon's Dogma Dragon's Dogma, não sei ainda Tem que terminar as pendências Se bobear depois do Red Dead A gente vê se faz um Dragon's Dogma Ou um Vagant Story Ou um Symphony of the Night E bota em votação essa porra Não, ô, ô Serra Boy É o seguinte, cara Eu fiz o... O... O aviso, velho Já deu mais de 5 mil visualizações, velho Então não tem necessidade da galera dizer Ah, eu não vi o aviso É porque eu não sabia que tava na Twitch Sabia, velho Porque eu avisei Eu aviso no Facebook Eu aviso no Instagram Tá ligado? Então eu posto a live daqui E boto lá Live transmitida pela Twitch E a galera ainda fica de putaria, velho É só não saber ler, velho Eu não quero se informar Informações eu dei Eu só não vou ficar postando avisar Vamos aqui pra live Que não sei o que Não, velho Não dá Fala, amigo E aí, Jorge, como você tá, filho? Boa noite Amigo Piolho, você viu o vídeo, Cício, safado Fica sabendo o que, velho O... S.R.R. Dur Falou que no pub você demora pra cair Porque suas orelhas servem de paraquedas reservas Brincadeira, amigo E aí, Peixeiroso Entrou dois novos seguidores aí no Twitch, homem É, amigo Ô, Gordo Seja bem-vindo à galera aí nova Ô, Gordo A galera é foda, porra É preguiçosa, meu irmão Toma no cu Vá, amigo Eu vou lá, resolvi as paradas Vá lá, Iago Vá lá, Iago Vá lá Vá lá, que é preciso? Ninguém Se tem ruim em português é uma maravilha, amigo Porque eu tenho ela no PS3, o Capitão do Mato É aquela versão que tem lá Daqui a PSN Spawn de Beliza Eu comprei até na central PSN, nas antigas Acho que paguei 10 reais por ela Caralho, o cavalo endoidou aqui Você vai sofrer no Symphony of the Night, amigo Você jogava Dofus? O que porra é Dofus, véi? É um jogo melhor De turno Grand Chase Não, jogava dofus Grand Chase não, esse já tá Não, viajei, viajei Não, mas é da um game, não? Não É da outra empresa, não é um game, não É daquela que trouxe o Perfect World pro Brasil Ô, Maitre, eu não pretendo jogar o Max PN3, meu amigo Eu não pretendo jogar nenhum da franquia Max PN3, cara Eu vou voltar agora quando vai ter tech Tech, hein? Rapaz, acho que durante a semana eu vou fazer aquela livezinha pra gente se estressar aqui, véi Aí dentro, Thiago Game, filho da puta É da Level Up, o Dofus Era, era, né? Mas agora não é mais não Acho que saiu da Level Up em 2008 Ó, o Bruno Telesse O Bruno Telesse mandou uma mensagem pra vocês aí Que são moderadores, hein, véi? O Bruno Telesse Da uma procurada aí, por favor Ô, o Bruno Telesse Ô, Victor, e o... O Manhunt 2, você não vai fazer jogatina dele, não? Cara, eu não sei, véi Eu tenho... Tem muito jogo que eu não... Não tenho vontade de jogar, tá ligado? Esse cara que estamos procurando Vai ser jogatina normal, ô, Dennis Carly você que gosta de agressão cara seria o jogo viu é maravilhoso é maravilhoso bem o manhunter é aquele que estima o outlast nessa que você tá com arma e tal ou aquele é o condenador o manhunter é aquela que tem que é o jogo tem muita violência é o carandiru simulator ame carandiru gol de renda não sei não adriano como é que tá o esquema da twitch tá funcionando bem tá tendo retorno direção do público amigo tá tá zoeiro véi tá tá tranquilo pra caralho aqui na twitter pelo menos tô gostando a galera que tá chegando aqui tá sinistro quantos números tem de 39 para 49 aí dentro viado sujo eu não consigo mandar link não você tem que ser moderador do bagulho é bruno quer o link o ouvido depois dá uma olhada nessa imagem que o piolho doido postou na hora o portal 2 eu acho do caralho velho o portal 2 é sinistro demais eu quero fazer uma jogatina naquele jogo velho puta que pariu jogue earth defense force 4.1 aquilo é caos max pene não eu não penso nao zoeus 3 é zoeiro valeu aí bruno santana valeu pela presença aí ame max pene 3 eu passo a são paulo filho da porta que o cara é careca e tal boa noite galerinha boa noite boa noite boa noite boa noite e na hora na hora caras hoje a gente tá sempre jogando aqui viado só para tirar só colando um disco que estamos jogando porra como foi o final final de semana vocês transaram muito amigo na 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 faixa né tranquilidade ô zirilano tiago né zirilano é foda nome de viado do garai é o postal 2 é muito bom velho porra o jogo você consegue fazer a desgraça toda no mundo velho você consegue dar amor dos caras você consegue mijar nos caras a galera fica vomitando de nojo é uma doideira do caralho dá para colocar o gato na arma como silenciador aí dentro gada filho da puta rapaz o perfect order eu joguei um pouquinho não gostei não na época não velho ele é até legal mas o problema é que servidor br é uma merda chegou a jogar line age boa sexy machine obrigado aí amigo pela informação somos o primeiro colocado no ranking de red dead redemption aqui da da twitch rapaz eu tô terminando de ler o o green blood véi só falta só um pouquinho eu tô com preguiça de ler mangá véi pô tem o final é bom pode ler rapaz ou de mulher fica comestível sim viu neste é valdinei o bagulho tá sinistro aqui amiga babá tá meola baby bitch não eu pretendo fazer uma jogatina do port do postal velho postar é foda porra eu jogava eu joguei a demo dele eu tenho jogo completo ignestinho agora comprei por 5 conto na promoção que teve porra mó nostalgia do amor amigo parece que não dá para jogar pelo controle né velho não sei dizer lá vou fazer eu vou fazer tudo de uma vez só doideiro do caralho o vitor lobo da flor opa calma o lobo da floresta perguntando se você vai trazer algum jogo do mesmo de quem também é que o lobo da floresta o que que ele perguntou ele perguntou se o vídeo do mega man x de algum mega man x cara jogava eu gostava do do ps1 velho achar massa pra caralho tem tem do mega man do mega man do do nintendo velho não é que o 1 2 3 é o 1 você fez lembro porque não tem o peixeira os teve lá e sim hoje mais cedo velho a gente fez duas horas e meia de live mais cedo por jogando um battlegrounds ó noct já tem mineirinho no canal pô já fizeram lá a gente já foi lá dessa merda aqui já jogou guts and glory guts and glory seria aquele jogo de luta que cada o cara vai levando dano tipo no braço a cai o braço o cara tem que se fuder com lutando com um braço só e tal porque se for esse eu joguei na na bgs velho aí salve o seu imundo brincadeira amigo aí dentro o naruto tá acabando cair brigando era o taca peste em já jogou era bom de ps2 não era bom de ps2 não joguei não assistiu filme não achei lá essas coisas todas não aí filme é uma bosta e aí gosto muito como é que tá amigo gosto muito parece que é o renan se arrombado e não era um inter ghost o cali jim é a parceria da twitch também não aguarda meu amigo ver como é que vai ser o filho portugal daqui a pouco chega luta filha porque ele tem um dele ele já viu channel zero não eu nunca vi não sou só de parque também não curto ele tem um dele e tem aquela fila zinha né para mim é vergonha tem a galera aí doida ao do bloco já tá quantos pontos no bloco tá com 400 pirudente dele o que ele diz que digo eu tá com 690 pô eu vou comprar o valdinei o eu vou comprar o um ninja-garde ensino pestei para jogar velho um cara que ele vacilo que o filho da puta o único que eu sou o que mas tem um ninja-garde exclusivo do xbox o original não tem mas eu não tenho xbox o foda é esse emulador amiguinho que emulador de xbox tem se eu me engano tem sim pô tem não o original acho que sim deixa eu dar uma olhada aqui e aí amigas e aí nooblis e aí e aí estão falando mal de você não só em falar se eu não já tá sendo mal já sim o victor hall o goblins lê velho eu comecei a ler o goblins é o bom dele é que ele tá no começo ainda né velho então dá para o cara é embalado deve estar no capítulo 15 eu acho eu li mas eu não achei lá essas coisas todas não prendeu tanto não pela questão dos inimigos serem serem goblins escrotos pra caralho e não vê nenhuma nenhuma animação assim nas lutas pancada pá o cara chega lá e dá uma flechada nos cara e já foi mano o cu goblins escrotos do caralho parece tudo tudo parece o rock que isso ele nem tá aqui baixinho ô jonathan mas ele não é um de luta porra o guts and glory não é um jogo de luta e aí eu vou nessa só vem cumprimentar vocês viu fica aí porra vou pôr rpg lá mas eu vou dar uma averiguada depois o kingdom ele tá na lixa pra ser lido o hotline miami quando vou voltar sim tem que terminar ele né velho tá quase acabando o jojo bizarra de vento eu nunca li não nunca tive um tempo de ler mas a galera fala bem pra caralho ele velho é muito bom foi assistir o ano de jojo eu irei uma mulher que solta parafuso pelos peitos que porra é essa não a essa é a a é a a a é o spoiler não pode mesmo mas aparece nao mas não pode falar amiguinho a bobônica velho o cara jogou uma Caralho, olha o trem. Olha o Naruto aí, olha o Naruto com o SMzinho em live, é mega, amigo. O Naruto tá babando em casa, olha o Rasengan ali rolando, virado na peste. E a live de Naruto Online vai ter quando? Não vai ter Naruto Online não, meu, deixa o Naruto brigando aí, tranquilo, deixa ele tranquilo aí. Pô, pra ajudar o cara, né? Deixa ele sereno, deixa ele sereno. O Ajin, rapaz, eu tava com vontade de ler o Ajin, cara. Não leia. Cara, o Capitão do Mato, o Castlevania, ele tem muito flag no YouTube, velho. Pode ser que eu faça ele em lives, aquelas lives não oficiais, tá ligado? Que a gente faz aqui, só pra galera trocar ideia mesmo e jogar o jogo. Porque eu nunca joguei o Symphony of the Night e a galera fala bem pra caralho, velho. E tipo, é aquele jogo que eu nunca joguei e sinto a vontade tremendo de jogar. É tipo o cu, né? Não, amigo. Mas se for assim, você nunca deu o Quito e sente vontade de dar? Aí é o Bell, filho. Aí é o Bell que tem o seu... Por isso, pô, ele que falou. Vai ter live de Hello Kitty e tua mãe. The House... The Household of Affairs. Nunca vi isso não, velho. The House is Feldal. Ô, Vitor, por que você tem esse preconceito com esses jogos? Só pra entender, pô. Que jogos? Hello Kitty, Minecraft, Batman Lego. Não, não tenho preconceito não, é que eu não quero mesmo jogar. Ah, não, beleza. Só isso que eu queria entender mesmo. Perdão. Entendeu? Beleza. Não, culpa aí se eu fui moleque. Foi não, Dinho. Foi não. Obrigado. Agora deu, agora deu a pô. Tenho um advogado aí da causa. Quem puder me ajudar aqui nos comentários, vem pra filtrar a zoeira aí, pra gente ficar mais tranquilo. Porque eu tô jogando aqui, tá no meio da treta já, velho. Pra tá lendo é foda. Tá show. Você fala como se você não estivesse jogando, ia ser fácil pra você ler, né? É. Boa noite, filhos. Boa noite, Caio. Finalmente eu dei de respeito aqui nessa live. Boa noite, Caio. Boa noite, Dinho. O fecheroso, ele perguntou se clicando na propaganda do Naruto no chat ajuda o imundo com os money. Rapaz, eu achei não, velho. Não faço a mínima ideia. Só ele aparecer na tela, tá valendo. A pessoa tem que se cadastrar lá, pô. Tem que se cadastrar, escrever uma live lá e, tipo, entrar no site deles, jogar um pouquinho, uma partidinha, eu acho. E eu... ele ganha o loot. Não, pô. Não pode isso, não. O loot só em aparecer na minha tela, já tá valendo, velho. Eu vou falar esse nome russo aqui. Eurezer Rykov, velho. É, não sei mesmo. O que tu tá achando dos trailers do novo jogo do Kojima? Rapaz, o Death Stranding, o... não. Tudo que vem da mão do Kojima, qualidade gráfica é sensacional, né, velho. Isso aí é indiscutível. E o trailer tá bom pra caralho também, velho. Eu achei massa. Eu espero que não seja aquele jogo só de espionagem, que seja um jogo frenético. Ele falou que vai ser de ação em mundo aberto. O Carlos767 perguntou, do Castlevania, você pretende jogar apenas o Symphony of the Night? Rapaz, o do Castlevania... Eu, por enquanto, só. Porque o Lords of Shadows, o 1, eu já zerei. Achei bom pra caralho, velho. O 1 é do caralho mesmo. O Anime Another, eu nunca vi. É bom. O Naruto também patrocinou o canal. Pô, amigo. O Naruto aqui tá só moralizando pra brigar. Rotou com o Noken. Eu tô pra ler ele ainda, velho. O caso do Lucas White. Tava segurando aqui. É, amigo, moro em Fortaleza. Agradecer. Moro em Fortaleza e queria encontrar com o Imudo Azul. Rolaria marcar o encontro de subs em sua localidade? Pô, amigo. Eu moro em Maceió, né, velho. Mas eu sei de Fortaleza, não. Não era na Paraíba que você morava, não? Pô, não era na Paraíba, não, amigo. Desculpa aí, velho. Pô, foi mal. Pensei que era lá, pô. Me desculpe. Próxima semana eu vou pra Fortaleza. Se quiser pagar um lanche. Oxi. Moro em Maceió. Moro em Maceió. Oferecida. É, homi. Foda, hein? O Bruno DK11 perguntou se tem algum jogo de PSP que você curte. De PSP? Cara, eu não chego a jogar nada no PSP, velho. O single do BBC perguntou, começou a assistir Sons of Alark? Ainda não. Eu tenho que terminar de ver o Wind to Badlands, velho. No quarto episódio, eu tenho parado ainda, velho. Vamos lá, índio. Vamos lá, índio. Filho de uma puta. Mexicano do caralho. Preconceto. Por que ele não atirou? E Kyugi falou algo legal aí. Temos 317 pessoas assistindo, hein? Pô, amigo. Isso é uma maravilha, velho. A Twitch tá ficando mela, baby. É bom, velho. A galera tem que saber o que a gente tá fazendo live aqui agora, velho. Uh, cheguei. E aí, Wanda, filho da puta. Já lê a pergunta ali do Saraboy, filho, por favor. Saraboy? Caralho, não, 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 não. Clipa ali, clipa aí, clipa aí, por favor, por favor. Esse headshot é destinado pro clipe. Já assistiu o Bible Black? Não, velho. Fala aí, Caio. Você já, o Saraboy, perguntou. Já chegou a ver, o Kutu no Ken é o estilo Musou, mas é bem divertido. Não, ele tá falando do jogo. O jogo, não. É, o do jogo. O jogo, não. Cara, eu não curto o jogo estilo Musou. Eu acho chato pra caralho. Oh, my God. Chineiro. Eu não sei como é que fala isso, mas o Zeus, o Death Angel, aí, falou... Já assistiu o Redfield e o McCoy's. É, Redfield e o McCoy's. Eu assisti o primeiro e o segundo episódio. Eu acho que foi... Ai, ficou faltando só o terceiro mesmo, velho. Imagina, caramba. Que bichão, né? Você vai tomar no cu. Já jogou o outro, nunca jogou o outro, velho. Ai, que delícia, cara. Nunca joguei o outro, não, amigo. Já assistiu o It, a coisa? Não, ainda não. Ainda não assisti, não. Mas aí, você vai fazer algum vídeo no Mundo Azul falando sobre os filmes de terror que saíram? Rapaz, eu tenho que assistir, velho. O Fapop já moralizou o pai com o Naruto ali, amigo. Obrigado aí, filho. Já assistiu o mangá, não. O chance que o Chris Fimper, quando você já leu o mangá Afro Samurai. Não, o mangá, não. O anime, eu assisti só um pouquinho do primeiro episódio. O Afro Samurai também é muito bom. Rapaz, um... Uma coisa que eu tenho vontade de ler, eu não sei se é livro, se é HQ, que é o Espadachim de Carvão do Afonso Solano. Alguém já viu? Eu nunca vi, vai só ver o que eu vi de a galera falar bem. É livro. Vai render até jogo, velho. Eu tenho vontade de ver, cara. Depois eu vou dar uma olhadinha lá, honesto, fica tranquilo. Caralho, velho. É livro? É livro mesmo? É livro, é livro. É livro, eu tenho livro. Mas já aprendeu ali alguma coisa além de imagem? Amigo, tá difícil, mas a gente tenta, né? Eu quase passo a sua mãe ali pra mim quando eu vou dormir. Eita, porra. Que isso, porra? Ele já tá de caí, né, amigo? O cara caiu do trem, quer dizer. Fodeu, só tem um tiro agora, velho. E aí, Max Diogo, como é que você tá, filho? Eita, porra, tá na hora do salve mesmo, amigo. Vamos pedir só uma vez aqui pra ele ficar beleza, fica feliz. Já. Recomendo você ler Byrama. Byrama eu nunca vi, não, amigo. Manda um pódio com o do Camatis, do Caio e do Gabriel. Do Vini, do Vini Beer, do Great Chupacu. Ó, o Great Chupacu aí, amigo. Do Cabo Zelão, do David Puma, do Marmota 47, do Fernando, do Fernando Dog 36, do 14 Nerd, do Snake Eyes, do Lucatiel, do Arthur Fifa, do Felipe Portugal, do Chapolin, do Lucas White Cat, do Lucas VSB1, do Jackson of Astoria, do Beiru Nunes. Ô, Jackson, tua esposa tá aí, amigo? Nada disso vai deixar mal que ninguém, não, filho. Aí dentro, deixa eu ver aqui, Jackson of Astoria, Beiru Nunes, Vinícius Slayer, do Beiru Nunes, juro com força, do Adrian Nogue, do Thiago Gamer, do Mateus 006, do Seija Tachi, do Eduardo Henrique 25, do Hendrick, do Care Even, do Leech King BR, do Eddie Thanatos, do John Lennon 91, do Hyruc Dark Wolf. Está aí. Porra, velho. Do Lorky Hellencast, do Dead Sun, do Trace Soivor, porra, amigo, do Adriano Silva, do Douglas Seija, do Ghost Winter, do Manin, do Leonardo Altava, do Otávio 31, do Kirax D3, do Douglas Vilela, do T-Daddy, do Maitre Neves, do Gumongo, do Alex Nemesis, do Tio Kiyugi, do Boleto Vencido, do NFRC, do Mamadou Sujo, do Ashley Niga, dos Wels Death Metal Angel, Baby Bitch, do RDS, do Victor HSS, do Wellington Medeiros, do Ark Neon, Mamadou, pau, não puxa, galera, tudo com força, vamos embora aqui, amigo, vamos pra putaria. Tem que matar os caras aqui, velho. Fudeu. Fudeu, agora tem que usar a pistola aqui, velho. Calma, calma, calma. Tem que usar, agora é... Morri. Oxe, NFC, eu tô querendo lhe ajudar, amigo. Cadê o... Miro? Ele tava aqui, agora há pouco, velho. Pô, deixa eu ver aqui. Lucas White Cat. Nem tomando assim, não, amigo. Fortaleza de Maceió deve ser 950 km só. Só isso. Só. 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 Dá pra ir de bicicleta, porra. Dá pra ir de skate. Com o Jamelão, né, amigo. Dá pra ir... Calma. Tem que ir agora. Cadê o Zayn? Zayn, meu querido. Oi, gatinho. Você tá sumido, amigo. Fala com a gente aí, pô. Tô... O quê? Qualquer coisa. Como é que você está? Como é que vai seu dia? Tá bem. Estou bem e o dia tá bem também. Melhor agora na presença de pessoas tão... Ilustres, né? Ilustres, é verdade. Vai chamar o bezerro, amigo? Tem que chamar o bezerro aqui, amigo. Tem que chamar, na verdade, o cavalo, né? Quer se chamar o bezerro, o bezerro não corre. O Marcos Diego tá perguntando se vai trazer jogatina de Bloodborne depois do Dark Souls. Vai ter o único game mais certo dele, né, filho? Você vai... tá fudido. Caralho. Que roubar esse bicho é chato pra caralho. Rapaz, o editor Anatos falou ali vai ter um disco de Power Metal baseado no livro do Afonso Solano. É só procurar o projeto... Tales of Gurgala. Pô, tem que usar o Dead aqui mesmo, aí. O Douglas tá perguntando... Como foi o seu fim de mundo? Foi tranquilo, amigo. Eu tava dormindo. Onde era da porra? Né? Ah, mas eu fui cansado... Fui cansado, pô. Se acabasse o dia. O... O Lucas White Cat perguntou, Victor. Qual vai ser a próxima jogatina em live? Em live, amigo. Cara, eu tô vendo entre o... Entre o Vagnet Story e o... Que eu tô achando que eu vou jogá-lo mesmo. Que eu tô com vontade de caralho. Ou então o Symphony of the Night, velho. Ó o Naruto aí, amigo. O Naruto tá com a porra, amigo. Dentro de ti, amigo. Dentro da peste. Joga Naruto. Naruto. Ah, jogo a série Storm. Rapaz, ó. Tá faltando mesmo um jogo que me deixa puto, velho. Naruto. Joga Mineirinho Ultra Shooter. Joguei no PS2 e enjoei pra caralho, velho. Ele no Castlevania tem o Dunno Crazy 2. Você vai trazer mais algum jogo de PS1, amigo? A gente vai ter uma lista muito grande, velho. De jogos pra gente jogar. A gente vai fazer muita loucura aí, velho. O Net pediu pro Jim falar coisas quentes. Como é que é? Pra você falar coisas quentes, velho. Aqui é o Net. Tipo, água fervendo. Pimenta. Maladeira. E aí, amigas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala aí. Ainda fazendo trabalho. Quando é que vai rolar a live do nosso grande patrocinador Naruto Online com seus inscritos? Ó, amigo. Naruto Online não. Deixa ele quietinho. Deixa ele tranquilo. Naruto só é bom aí, né? Conhece um jogo chamado Drakengard 2? Drakengard não é um jogo estilo Musou? Se eu não me engano, eu já joguei essa merda já, viu? É. Eu já joguei essa porra já. Um jogo chamado Hakuji. Hakuji nunca vi, não. Clock Tower também não vi. Tem um tal de Chaos Legion. Que eu tô querendo jogar também, hein? Que é do PS2, que me indicaram também. Clock Tower é bom, viu? Joga o Berserker do PS2. Só que só tem em japonês. Pô, aí também é foda, né? É, tem em inglês, se não me engano, também. Você já jogou Dark Souls 3 em japonês que tá reclamando? Não, mas aí o cara... O cara joga no tato, né, amigo? Não joga pra entender o bagulho. Ah, foda-se a história. Dá pra ver, é uma pancadaria, filho. Onde é que, irmão? Você já sabe a história. Pra quem ainda já leu os mangás, assistiu tudo, tá por dentro de ti. Aposentou Lost of the Fall, amigo. Faz muito tempo que eu aposentei ele. Depois daquele controle lá... E o The Surge? O jogo tava ficando caro, né, filho? O que é de robôs? O Dark Souls de robôs? O Dark Souls de robôs? É, é o Tomat Surge. O Tomat Surge. O The Surge. Ah, The Surge. O The Surge, The Surge eu deixei pra lá também, velho. Tá por isso? Com o flash. Ó, Victor, você vai jogar Resident Evil Notch Ahiro, o 7? Ah, DLC? Viver o Kill道 SSI. Tinha interessante, velho? Eita! Vamos! Nem joga, é a melhor coisa mesmo. Você fica no hype muito grande e quando o jogo sai você deposita expectativa demais e o que você poderia gostar você termina achando uma bosta. É igual para The Last of Us Part 2, né? E a expectativa para o Days Gone? Ele já zerou, pô. Tem que vir, né? Porque meu amigo... O Victor já zerou, já tá participando da construção do 2 já. Dois, tá no três já. E o Crash vai jogar não? O três vou não, amigo, jogar o Crash não. Já chegou no México, Victor? Já, só não tô entendendo porque o trem tá caindo direto, véi. Tem que pular dentro do trem. Ah, nem sei que missão tu tá, não tô vendo a live, eu tô fazendo trabalho ainda. É que o trem tá caindo, pô. Ah, tem que pular no trem, véi. Que merda, véi. O Carlos Cavalheira falou que vai dar Skyrim nesse trem aí. Eu quero saber como é que eu vou pular nessa porra desse trem aqui. Ô Victor, depois é o Yuri ali, o Yurex Zerkovic lembrou bem. Depois você dá uma olhada no jogo Darkwatch de PS2 aí. Darkwatch, eu tô ligado qual é. Agora eu não lembro se você tem que pular ou você tem que matar o... Não, tem que pular. O maquinista. Acho que a primeira missão do México é essa, né? Que você persegue um trem, né? Se você não vai enganar. É essa mesmo, filho. Ainda não lembro de alguma coisa. Vai fazer o trabalho, vai fazer o trabalho quietinho aí. É, é, é. Dor de cabeça aqui já. Boa noite, amigas. E aí, filho? Boa noite. Como é que eu vou entrar nesse trem aqui, véi? Entrando, ué. Bate a porta. Deve ter o lado certo, não? O lado esquerdo aí, pelo menos. Dá o cu pro maquinista, pô. Ah, eu não vou dar nada, amigo. Se você vai ficando no trem assim, eu vou avançar, né? Joga na frente do trem, oh. Ô, 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 Victor. Fala, amigo. O Sarra Boy fez um desabafo com você. Amigo, hoje a morena pela qual o seu apaixonado me convidou pro aniversário dela. O problema é que a desgraçada tem namorado, e eu não sei se eu vou ficar de boa depois de algumas doses. O que fazer? O que fazer é que o meu cavalo bugou esse filho de uma puta Mas fora isso, tá na procura, amigo Ela nem comprou o café de aniversário Quer dizer que ela Ela achou você gente boa, né? Quer dizer que ela quer dar pra você Posso responder, Victor? Fique à vontade, amigo Sarraboi, vá pro aniversário da menina E respeitele o namorado Se ela quiser você Ela deixa o namorado e vai atrás de você Até então, fique na sua mão Pula pelo trem E aproveita que você vai numa festa e pega alguma amiga Dela lá, pô Eu quero saber como é que eu pulo no trem aqui, véi Arraba o bolo da festa Faz igual o amigo do Percy Ai, deu doideira, o Temer me atropelou, véi Zoeiro da porra Não é que ele tentou se Jogar na fila do trem mesmo Mas que pudeu, Lucas White Não é que ele Clipo isso aí, véi Não, pô Eu só queria saber aqui como é que eu faço Porque mandaram eu pular na frente do trem Eu fui lá Na frente não, pô Mas como é que eu pulo no trem, porra Victor, é pra pular no trem, não Na frente do trem Fica do lado dele, velho Pera aí, velho, qual o nome da missão? Não sei City at any price Cidade a qual Civilização a qualquer preço Vamos para o Google Eu não sabia ler isso aí Bora cavalo, filha da puta Eu não vou correr os meus trem não aqui não Aí ó, o NFRC Falou Tem que chegar perto com o cavalo que vai aparecer o comando Pra você pular Se o cavalo quiser vir pra cá, né Porque eu juntei e já foi embora já Ele desistiu, pô Depois da última morte O cavalo foi sozinho, amigo O João Moisés portou-se, ele perdeu muita coisa que ele chegou agora A live começou a formar meia hora, amigo 44 minutos passamada exata O cavalo cresceu independente Iniciei a missão já, porque já deu merda Ô, Vitória Spebo O bicho vai pegar ali aí na sua escola, amigo Diga pra galera lá Ficar sapiente que o pai tá nervoso, hein Se o Bolsonaro for eleito Você vai sair do Brasil também, igual a Pabllo Vittar Porque eu sairia Igual a quem? Pabllo Vittar Quem é esse bicho, pô? É um travecão aí Tem que pular no maquinário, Vitor Vitor O clipe do Vitória sendo atropelado Já está no... Se a pessoa tiver pressão Vai tomar no cu, Edson Tem que pôr... Tem que pôr a música ao fundo, cara Tem que pôr... Joga no Discord, o link Ô, o list do Instagram é o seguinte, né A moleque tem namorado, véi Você tem que... Você tem que usar o seguinte preceito Não faça com os outros o que você não quer que faça com você, né Aí tem esse... Você faz isso, Vitor? Que orgulho eu ter desse Vitor, rapé Que orgulho Não, não, não fazer com os outros O que você não gostaria que fizesse com você? Justamente, eu faço isso aí também Eu sou do B, eu sou do B, amigo Esse... O Jimmy é... É foda, viu É foda, é foda É foda, é foda Peraí, peraí Peraí Esse moleque aí, véi Que tá querendo... Copular com a mulher alheia, ó Nada disso Aqui que joga um smooth homossexual Nada disso, filho Aí dentro O Chad Crispim disse Anda com cravalho na trilha Ele é... Ele vai mais rápido e não cansa Cravalho A gente tem um cavalo é que nem um trem, né, amigo O cara bota ele no trilho e tá sossegado, né Cravalho Cravalho Cravalho, filhos Cravalho, desculpa aí Bicho Se o cara não for seu brother, véi Pega a mulher mesmo Só não no dia do aniversário dela Esse negócio, não É, qualquer coisa você mata ele depois, véi Dá nada Peraí, amigo Peraí, amigo Fica de historinha, não Peraí É... É mais difícil ler os nomes da... De salvo na Twitch Vou contar as caixinhas no Crash, amigo É mais... É mais difícil ler os nomes na Twitch Que é a patch aqui, véi Peraí 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 Pode fazer se amarra um cara e deixa um trilho do trem Peraí 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 Que doeu, véi Professores Ele quer que a gente espere ele chegar niemand oberいや vai vir pra cá De 7 e meia Laber Aí tendo... Já tendo o time fechado aqui Se fosse mentira não tinha mordido Pois é, não é? Mãos, você não tá que foda-se não Cara, quando apela sei que cê já sabe Eu levantou o Tom de voz Mas é, velho, que assado. Vamos lá no cu vocês dois aí. Foi mal, pô. Conseguirei. Porque esse filho da puta não pula no trem, velho. Porque tá em movimento ali, trouxa, porra. Não é pra isso aí, o Naruto brigando, salve dentro de ti, amigo. Nada disso. Eu acho que tem que descer no cavalo e pular. E ele atirar no maquinista? Não tem maquinista pra atirar aqui, velho. Tem, porra. Tá indo, porra. Pô, caralho, o cara caiu. Meu cavalo morreu, viado. Meu cavalo morreu, velho. Volto com ele. SMC da depressão. Você tá vivo e o cavalo morreu. Atira na roda. Você colocou o cavalo em cada situação complicada também? Atira no pneu. Olha o cavalo aqui, velho. Mas depois de 3 minutos ele volta. Para em nome da lei e atira no pneu. Eita, porque você fez errado. Ai, vento, mano, filho da puta. Você fez errado. Se você for pra frente do trem e sair de um cavalo, você entra nele, entendeu? Tenta isso. Ah, entendi, Kalil. Eu vou com a sua mãe também. Matou o pé de pano. É o glitch do jogo, pô. Link King, o Soul Reaver eu nunca joguei, amigo. Legacy of King, Soul Reaver. Pô, Vitor. Pula no trem, caralho. Não sei se é bom, mas tem na Steam. O Soul Reaver é bom demais, hein? Agora o cavalo endoidou. Endoidou o cavalo, filha da puta. É difícil. É difícil. Claro, tu matou ele. Um imundo desce em cima daqui. Agora que eu tô vendo o cavalo pular que meu doido. O bicho viu o trem e falou, pô, já morri 5 vezes mesmo. Nem ferrou, mano. Pelo que eu vi no vídeo que o cara passando, ele ficou uma distância... Ele ficou lá no maquinista mesmo. Ficou a distância de um cavalo, mais ou menos, assim, do trem. E deu a opção dele pular. Pra apertar X. É o Vitor, né, filho? Caralho, o cara mirar com o cavalo aqui, o cavalo sai da reta. É um culpa mirar com o cavalo. Filha da puta, meu irmão. É que tem um imundo azul que não sabe jogar? É tipo isso, amigo. É tiro de Winchester comendo pra tudo que é lado. O cara tá apanhando pro cavalo, cara. Meu Deus. 10x0 pro cavalo. Meu Deus, mano. Ó, gueta a mão, ele sai da frente do trem e jump. Essa é a minha vez. O da Marco que falou pra você jogar o telefone da G. Ele pro Aquilita que ele para o trem. Não, amigo, nada disso. Dizem que nordestino transa com animal. Você transa com um cavalo, filho? Ah, agora apareceu, amigo. O bagulho. Agora apareceu, né? Essa porra. Eu já vi o recorde da Lodos War. Nunca vi isso, amigo. É um MMA. Você não assistiu ainda, velho? Assista esse anime, velho. Tem MMA dele também. Tô assistindo um anime da hora chamado Cono Suba. É de comédia. Rapaz, teve... O cara pediu pra contar a história do meu vizinho que botou fogo no quarto e entrou dentro. Eita porra. Foda-deira, pô. Chegou em casa mais cedo do trabalho. Tranquilão. Aí só vejo bombeiro na rua, sem energia, doideira do caralho. De que porra foi isso aqui, velho? Aí quando fui ver, eu digo, ah, não, pô. O filho da vilanice tocou no quarto e... Tocou fogo dentro e se trancou. Digo, acho que pra que porra ele fez isso aí não, velho. Ia se matar. Depois se arrependeu e ficou gritando pela mangueira dentro do quarto. Aí chamaram o amigo, foi uma loucura do caralho. Aí a gente ficou chamando ele de Charizard. Caralho. Caralho. Eu queria apoiar o cara, vou chamar ele de Charizard. É, amigo. Ele recebeu o dinheiro do seguro e esqueceu que tinha que estar do lado de fora do quarto. É, amigo. Ele esqueceu desse detalhe. Eu acho que ele se sentiu muito com calor lá dentro, né, velho? Eu acho que ele se sentiu muito com calor lá dentro, né, velho? Aí ficou... É, cara, pessoal. É, cara, pessoal. Imagina o quarto pelo fogo. Ó, o daroto brigando aí. Rai, rai a minha piroca. Essa sua vizinhança é muito perigosa, velho. É, amigo, velho. O Bruno te teleportou qual a origem do nome SM Viadinho? Brincadeira, pô. Jogava antigamente, amigo. Aí veio o dele. SM era Soul Master. Enfim, mano. O, Júñão falou alguma coisa ali e ninguém deu atenção, não, velho. Deixa eu ver aqui, velho. Que foi? Deixa eu ver... ... Júlio. Júñão. É o Junior, na verdade. Júnior 8019. oitenta e dezenove julio pergunta de novo aí filho até achar sua pergunta que vai demorar se até eu achar vi demônio vai demorar então joga a pergunta de novo aí traz o que? Brawlhalla Brawlhalla eu já ouvi falar desse Brawlhalla aí é um Smash Bros gratuito aí legalzinho ó o lobo da floresta do Twitch perguntou se você já tacou fogo no rabo nada disso nunca fiz isso não essa doação aí eu não quero não viu John Lennon filho da puta hahaha baseado nessas últimas polêmicas envolvendo todo esse contexto histórico social trabalhar e mais de um emprego pra completar a renda fez seu popô terra de muito e vai se fuder Alex recomendo você ler batalha do apocalipse e os três livros de Ed rapaz do eduardo spore eu já eu comecei a ler o batalha do apocalipse parei na página 50 mas eu achei fenomenal a leitura até tal página só que eu não dei prosseguimento porque só sei ler a imagem pediu o potencial do seu primo que morreu pô amigo ele sabia demais e usava droga era o doideiro da porra aí certo dia deram um tiro de doze nele e queimou a roupa na cara caralho ele era um velório do palo da virgente fazia me estragar o velório foi uma doideira da porra véi só reconheceram ele por causa da rg rg na verdade foi por causa da roupa foi nem por causa da cara eu acho que não sobeu não véi montagem mais ele estava devendo para o traficante e ir apoio ninguém sabe nome ele morreu antes de dizer coitado po dou não tem ar quando ninguém ficasse saberem o que já morreu fu l Kannvi luka ali ta perguntando se ele morreu Dr. hát cara A pergunta do Júnior 80-19 foi, cadê o Rainbow Six Siege que eu te dei de presente, seu corno? Sim, amigo, eu vou baixar ele pra jogar na secha do FPS, amigo. Tá recebendo a grátis do Júnior 80-19? Quando baixar, chama pra jogar. O cara batendo na mulher aí? Não, o cara batendo no cara se faqueando, né? Isso eu lembro do vídeo. O vídeo lá foi foda, filho. Facadinha. Perguntar se o outro vai trazer o jogo pro Android. O jogo de Android. Eu não jogo não o jogo de telefone não, eu não gosto não. Se o primo do... se o primo tivesse a panela do book, não aconteceria isso. É, amigo, se o primo tivesse a panela do PlayerUnknown's, ele tava zoeiro todo. Se ele tivesse a panela do Predator do Vitor. Não se o primo tivesse a panela do Nemu. Não, o que o outro. O cara deu 3 tiros de 12 do... o Nó当 humano. O... orgasteron tá te pedindo... Não, tá pedindo você jogar a Gravity Rush. Não, meu Gravity Rush não. Vamos lá! Se Jesus vem com o Apocalipse na mão, quem garante que ele não vai derrubar no caminho? Eita porra. Como assim? Que isso? Não, é porque ele tem a mão furada, porra. Vocês não entenderam ainda. Já viu o tio Grossman no cup? Já vi, amigo. Infelizmente. Quando a mulher começaram a se beijar, aquela resenha de GoaMega. 341 assistindo, hein? Maravilha, vem brigado aí, amigo. E aí, mundo, quando vai trazer o God Hand, bota o Naruto pra brigar. O Naruto tá sinistrando na brigagem, amigo. God Hand eu não sei ainda, amigo, mas eu vou trazer ele pra vocês pararem de mexer o cunhão. Já achou o Boku no Pico, Victor? Não, Boku no Pico não, amigo. 349 mundos aí, acompanhando a parceria aqui do pai, amigo. Então, vamos simbora, vamos botar 400 mundos aqui, a gente tá assistindo na putaria? Pra gente extrapolar o limite da zoeira? Vamos lá. O Almi 3F. O Almi 3F. O Almi 3F. Deixa o Almi 3F. Deixa o Almi 3F. Deixa o Almi 3F quietinho, porra. O Almi 3F. Vou trazer 10 vezes em casa. O Almi perguntou e as camisas imundo. Calma, amigo. Tamo aí. Tamo aí na sapiência ainda. O Alanzudo disse que você é muito inteligente. Ele se sente um jegue atrás de você. Não, amigo. Jamais. Eu sou um cara sem leitura. Que 49 meses, alguma coisa lá era... Atirando pra cima. Você não gosta de ler, não, Victor? Não gosto de ler, não, amigo. Ele só sabe ler imagem. A imagem da sua mãe nua. Achei que você tivesse colivinho aí atrás. Nada disso. Filho da puta. Você já transou com um cavalo, Victor? Não, amigo. Como é porra? Essa não está capô. Rick and Morty. Eu já assisti a primeira temporada. Segunda ainda não. Rapaz, eu tenho que assistir a 15ª temporada do Family Guy, velho. É aquela imagem que eu mandei no Google lá. Rick e Adão. Tem como fazer Fast Tav. Vá pra fora da estrada. Aperta Select. Vai na opção de fazer acampamento. E assim, pra poder fazer o Fast Tav quando você marcou no mapa. Pode tomar um taco. É aquela imagem que eu mandei no Google lá. É, é verdade. Rick e Adão. Essa ferramenta aí do Fast Travel ajuda. Porque você fica andando no mapa tudo. O NFRCCTQNAT falou uma vez. O PD pediu pra galera indicar o anime. Pra ele. E a galera falou Boku no Pico. E na outra live. Só dava o PD xingando todo mundo. Porque ele assistiu essa imundice. É sério, velho. O Nesto. O Nesto46 fez uma piada pesada. Pera aí. Eles me ensinam saco qual é a diferença de Jesus e Jesus no quadro. É, Jesus no quadro só precisa de um prego, amigo. Essa aí é mais velha do que eu, porra. É errado. Porque você acha que essas merdas de ideologia de gênero e outras escrotistas tem ibope hoje em dia. Porque a galera prolifera isso de uma maneira sinistra, né, velho. É uma coisa diferente do padrão, né, velho. Tipo, não é padrão você ser um homem e do nada você virar uma mulher. Tipo, Thammy Gretchen. Você vê a Thammy Gretchen e você fala, pô, isso não é um padrão. Isso é escroto. Mesmo a mesma coisa as outras coisas, velho. É uma doideira da porra. É um oompa-loompa. É tipo isso, velho. Ninguém sabe o que é que tá acontecendo e fala... O pessoal fica... Rapaz, por que o pessoal tá querendo fazer isso aqui? Qual a dificuldade de ser normal? Se não for Start, se não for Selecta, é Start. Mas onde fica o inventário? Você acha que com tanta desgraça, tanta fome, desigualdade social no mundo, se todas as pessoas se juntarem, seria possível levantar um abastinado pra sua mãe passar? Ô, amigo, nada disso. Eu não acreditei que você leu isso, cara. Pensei que você ia longear na hora. Não, amigo, é porque aí vai... Eu já li uma pensando que era Dribl e não era, tá ligado? O Dediciano tá perguntando a hora do salve. A hora do salve. É mesmo, amigo. Tá na hora de vocês ganharem um peru, amigo. Ô, Vitor. Salve inicial tem que ser o meu amigo, Stream Elements aí, viu? Não, deixa o Stream Elements pra lá. Ele é um cara gente fina. Manda um salve pra Júlia, que tá de cu doce comigo. Ó, Gay Keron, do Brandelli, da Júlia, que tá de cu doce com o Detonator. Mandam, vou anuco, nome fácil pro SMzinho. Lê, brigado, amigo. Mandam a panu com o The Great Chupacu. Do Alex Nemezes. Do Ashley Nigga. Do Peixeiroso. Do Igoty Boy. Do Easy War Snoop. Do Lucas White Cat. Do Victor João. Do Artifact BR. Arte FC, véi. Foi mal. Do João Moisés, 1993. Do Joel NSC. Do Dead Sun. Do Vitória Spemba. Já teve vontade de usar uma arma? Se sim, qual? Ô, amigo, eu não tenho vontade de usar arma, não. Eu sou um cara tranquilo. Eu gosto de usar os punhos. Mandaram a pano com o do Caio Gabriel. Do Hyruc. Wolfwood. Do Alisson MK. Do Ivan Nogueira. Do Gadanha. Do Davi Pulga. Do Saga Thrasher. Do Thiago Gamer. Do Gubong. Do Portugas Fire. Do Fernandorg. Do Uigi. Do Uigi 014, perdão. Do Stênio. Do Arc Neon. Mamador. Do Lobo da Floresta. Da Twitch. Do Berro Nunes. Do Carlos 7C7. Do Voador 8.2. Do Maitre Neves. Do Mano Soap. Do Hollow 1515. Do Neste 4.6. Do Luciano Oliveira. Do Dark Lord Serials. Do Sharing Player Beta. Do Enki 182. Do Falcon. Do Junior 8019. Mamador Sujo. Ô, amigo, a camisa da loja é sim. Do Stygian 775. Do Yuri Zork. Yuri Zirkov. Do Gabriel Martins. Do Podem com o Cicadero Vido com Força. E do Caio Gabriel, que ele é escravo seto. Do Vini Ferreira. Do Rocker Sky. Brincadeira. E o patrocínio? Pães Belaveta. MRJ Sistemas. Pessoas se alimentando. E monitorando. Essa falta aí, ó. 50 pessoas pra 400, viu? Só cinquentinha aí, ó. Maravilha, amigo. Compartilha esse negócio aí. Depois eu vou querer ver como é que eu entro esses patrocínio aí também. Sai uns advocacia. Não, isso não foi tão difícil, não é? Seja comigo. O que é que eu entro? Salve o dia de um imundo. Foi preso? Ligue pra mim. Problemas com pensão alimentícia? Eita, pô. E Thiago, qualquer coisa, Zion tá na jogada, hein? Já foi preso, Vitor? Nunca fui preso não, amigo. E você traficar animal silvestre? Você me salva? Só no coração do Dini. Pô, amigo, segundo o Zion, se achar pelo menos uma pena de um arara azul na sua casa, é 10 mil. No mínimo é 10 mil a fiança, velho. Porra! Fiança não, filho. O honorário é advocatício, né? Perdão. Se colocar um presidente da república e um arara na sua frente, uma bala num revólver, atire no presidente. Eita, pô, é doideira, velho. Dá até um medo, velho. Bota um esqueleto que derruba esses otaku. Eita, pô, amigo. O otaku vem a gente, hein? O Vitor gosta de mamar jegue, velho. Seu cu é meu, Detonator. Eita, você ainda não percebeu. Tá, pô. Senhor, por favor, senhor. O que você acha da cura gay? Vai inibir a vontade de chupar meu pau? Ô, amigo, vai se fuder. Quando vai sair a camisa do Desgonde? Desgonde tá foda. Eu, 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 aí, aí dentro, amigo. Vamos lá, essas pessoas precisam de mim. O NFRC perguntou, por que todo mundo que fala com você pela primeira vez diz alô? Não diga, lou, diga. Mel, cai. A concorrência dos nossos ilustres pães, Bela Vita, fez um comercial apelativo no Facebook com pão no formato de xoxota. Isso é correto? Pô, amigo, aí é foda, né? Pão no formato de xoxota é pra apelar mesmo, né, velho? O cara não sabe se fica gordo ou como é que vai manter a dieta desse jeito? Zion gostoso. O que vocês gostariam do que tivesse escrito na lápide de vocês? Rapaz, eu botaria, é, deu merda. Eu colocaria... Só quem morre é azotário. Só quem morre é azotário. Eu vou ir, pode crer, seria melhor. Eu colocaria, eu vou recorrer. Tem a do rock, ele ia colocar. Tem vaga pra mais um caixão aqui na minha lápide. Tem a do rock. Não é só porque você é pequeno não, amigo. É porque você é um cara, gente boa. Eu ia colocar um louco, foi deixado em minha vida. Atravessei na hora errada. É. Era o cavalo do SMzinho. Pô, que porra de nome de cidade é essa aí, velho? Chupa, rosa. Chupa, rosa. Que merda, mano. É engraçado ver os beudinhos brigando nesse jogo. Já ficou bêbado nesse jogo, Victor? Fica pra você ver, é engraçado. O Daniel Botelho falou que vai ser enterrado de bruxo pra cruz entrar dentro de aqui. Poxa, nada disso é brigar dentro, porra. Os caras falam aqui só que o cara enterra de cabeça pra baixo, né? Pra que quando ela for cavar pra sair e chegar no inferno. Eu canto ver que você não perdeu o seu toque, Landon. Ninguém disse que eu tinha. Você falou realmente grande por um garoto que não conseguiu atirar. Já só vê o cara, tá salvo já, né, Vezia? Fica tranquilo. Por que tem cinquenta pedras, mas não anda? Você tem um longo caminho para a vida. Seria vinte e cinco crianças de ACD, não? Caralho, 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 caralho. Como é que eu ri pra caralho, véi? Ah, pô, vou deixar pra lá. Agora termina. Qual o tamanho do sapato do pessoal da ACD? Caralho, caralho. Aro dezessete, véi. Como é que me falaram aí, caralho? Caralho. Mas tá bom, vamos deixar pra lá. Acabou aí, vamos ficar quieto. Essa parte já não vai pro YouTube. Cadê o Kamatos pra cortar a parte antes de mandar? Kamatos, amigo, você é meu e o Bonnyulambo. Você sabe que a gente é muito boa, hein, véi? Não é nozes. Cortar só essa parte e pular, né? É, que é isso, pô. Deixa eu ver aqui, o Zeus falou alguma coisa. Pensa em jogar Fable Lost Chapters? Não, amigo, tem umas lápis de massa lá, ó, amigo. Deixa quietinho, véi. Rapaz, eu vou ser banido não, amigo. Conteúdo adulto aqui, filho. Pode não. Pronto, agora eu tô com o D.A.D.A. nível 3. Agora eu tô zoíro pra caralho. Pronto, o que é MRJ Sistemas? É uma empresa de segurança que se localiza em Sorocaba. Você consegue colocar todo tipo de segurança na sua casa. Desde portões eletrônicos A Câmara de Vigilância, 24 horas. Eita. Até a Câmara de Gás. O Naruto tá brigando aí. Naruto tá com a porra aí. Pirou a live. Opa, nada disso, amigo. Vai se fuder, filho de uma puta. Ozaio, o Neste perguntou. Pergunta pro advogado se matar maconheira é crime, sendo que maconheira nem é gente. É não, amigo. Pode matar à vontade. Não vai preso, não. Pode não. Matar bicho é crime também, pô. Eita porra, os caras tão caras... Caralho. Não, não pode nem se considerar do bicho, amigo. É. Rapaz, maconheira é gente. Respeite a galera, rapaz. Não vai matar ninguém. O Zain é um cara muito respeitador. Só o cavalo do Victor. O Zain é um cara muito respeitador. Pois é. Você é meu, Victor. Traga você, eu sou um jumento. Aí dentro. Vai arrumar o emulador de Black Quando, amigo. Eu falei com o Victor Kratos. Ele me passou o link do... O do vídeo dele lá. Onde ele consegue... Desrodar os jogos lisos no emulador. Aí eu vou dar uma olhadinha depois. Nossa, o Victor é louco de gente boa, né, velho? A gente foi pra caralho, né, filho da puta. Foda que ele tem o mesmo nome que eu, aquele arrombado. Muito bem, o Fale de perguntou. Essa miséria, a verdade é que seu louco é igual coração de mãe? Sempre cabe mais um. Não, nada disso. É crime matar insetos? Não, não, nada disso. Não, não, nada disso. Qual é a semelhança entre um homem que está em um carro com perfurado e uma mulher negra que está grávida? Não, não, amigo. Deixa pra lá. Se eu pegar a sua peda aí, não pode, não. Qualquer coisa que você fez... Qual a pior coisa que você fez depois de inalar dois litros de pitu no narguilê, ô, amigo, cara... É bom, viu? É só fumacinha. Eu tenho um aqui em casa, é bom, viu? Eu já usei, mas não sei, não gosto, não curto essas coisas. Eu tenho aqui em casa, é bom. Qual é o advogado, rapaz? Blaze BR1998. Essa miséria, é verdade que você queria que o cavalo montasse em você do que ao contrário? Não, amigo, nada disso. Você quer correr pra onde, rapaz? Você já fumou, Victor? Já, quando eu era juvenil eu fumei dos 15 ao 19. Caralho. Caralho. Hoje em dia é só charuto de carne, né? Nada disso. Tem mais então, além do charuto de carne? Aí dentro, velho. Como é assim que diz? Ela morreu pro cara. O monego não pode não, Neste. O monego não pode não, amigo. Hoje em dia a gente tá ligado que é aquela coisa, né, velho. Processo, feeling, né? Só feliz sem dente. Hoje em dia tá muita frescura. Qualquer coisa é processo, nada pode ser brincando. Se você for matar o cara errado, velho. Vai tomar no cu. Tá foda mesmo. Se eu tomo com o cara falando, pelo amor de Deus, não atire. Tiro no cara errado. O cara é negro, velho. O cara se entrometeu. Daqui a pouco ele tira no cachorro, velho. O cara foi sequestrado por outro lado. O cara se entrometeu. É que nem o bop, amigo. O cara chega lá e já chega dando pancada. Depois pergunta quem é. Quem é tu mesmo, velho? É o nosso cara que tá sendo roubado, porra. Perdão. Deixa eu ver aqui qual é que tá mais perto. Eu acho isso aqui. Eu tô dentro de ti. O Nitro Top Gear pediu pra você contar a história mais fodida de cachaça da sua vida. Rapaz, velho. O dia que você achou que tinha sido comido. Não, amigo. Esse dia foi louco. Foi um dos mais loucos mesmo, ué. Fiquei muito azulcrinado, pô. Fiquei nervoso. Porra, tem coisa pior do que o cara achar que foi comido? Além do cara ter sido realmente comido. Vai tomar no cu, Berronones. Não, amigo. Ainda bem que não rolou nada, não. Foi só o pressentimento. Assim de porra, deu merda aqui. Até onde você sabe, né? Não, amigo. A ninguém comeu, não. Tá tranquilo. A primeira coisa que eu fiz foi botar a mão no cu, amigo. Tava tudo em tia. Tava tudo em pé, tudo em tia. E se ele enfiou o pau na tua garganta, você não viu? Não, amigo. Teve isso, não. E daí? Deixa eu ver uma louca mesmo. A primeira minha, a primeira cachaça foi uma doideira do caralho, velho. Foi um negócio de meia hora só, velho, de bloco. Começou o bloco, pá. Na verdade, foi antes de começar o bloco, né? A gente bebendo aqui, vodka, pá. É... Meu vizinho passou do mestrado. Fulano é mestre, pá. Aquela resenha, dose pra cima, dose pra lá. 15 minutos secaram uma garrafa de vodka. Aí saiu o bloco. Mandou 50 metros, eu caí. De lá eu tava em casa. Oxi. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade, velho. Tava aqui, é... Correndo aqui no meio do bloco, me apanhando os caras. Que porra é essa? Aí de hora pra outra eu olhei pro chão, vomitei que sou a porra. Os caras queriam dar em mim. Filho da puta vão botar no meu pé. Calma que ele tá bebo. Aí eu fui pra calçada quietinho aqui e... Caí, velho. De lá eu fiquei. Aí chegou meu pai, deu um chute assim na minha costela. Bebe, velho. Bebeu, foi? Bebeu não, mano. Bebeu não, mano. Bebeu não, mano. Bebeu não. E o que é você, Ricketts? Você tinha quantos anos? Eu tinha quisendo, porra. Olha, Henrique. O que aconteceu isso? A Twitch tá... Mela, baby, bitch. Tá bom pra caralho, velho. Tá tranquilona. O Yuri tá perguntando se já comeu uma feminaze. Não, feminaze não. O que você acha dos imbecisos que bebem apenas por moda, amigo? É aquela coisa, né, velho? Quer... Quer ser uma coisa que não é. Mostrar pro... Vender uma realidade diferente pra outras pessoas. Pra se encaixar em um... Determinado grupo social. É uma merda isso aí. Você deixar de ser quem você é pra poder impressionar as outras pessoas, velho. Não, mas fora que tem lugar que você vai e você fala que não bebe, o pessoal começa a fazer um bullying com você fudido, cara. Foda-se. É só dizer eu bebo, não. É por quê? É porque eu não bebo. É piacarrão. Fala, não, não dá nada. É porque eu não gosto, velho. Acabou. O Peixeirosso falou que você passou o canal do... Drian Hack, do CSGO lá. Não sei se é verdade. Eu não conheço ele, não, amigo. Eu não sei quem é esse cara, não, cara. É campeonato do CS. Tá entendendo a história do jogo? Se estiver, explica aí pra galera, amigo. A história do jogo é o seguinte. Ele quer matar o Bill, que é o irmão dele, né? Já matou o Bill. Já matou o Bill, já? Porra, perdeu. Então é isso aí, velho. É o doideiro da porra. A gente tá aqui no Faroeste, então. Vou pro trem. É a história aqui que eu vou pro trem, hein? Fazer um clipe disso aí. Resumindo, você é um ex-criminoso que tem que fazer favor pro governo pra recuperar tua família. Só isso. Obrigado, Detonator. Você é um cara, gente boa. Se namoraria com uma mulher que já tem um filho... Eu namoro... A minha namorada tem um filho, velho. Qual a idade da criança? Tem quatro anos de idade. Ela tá de boa. É, eu acho que isso não tem nada a ver. A pessoa tem preconceito. Eu não tenho problema com isso, velho. Eu namoro com ela, né? Com o filho dela, tá ligado? Sim, isso que eu falo. Eu cuido muito bem com o filho dela e tal. Ela tem a obrigação do filho dela, ela que tem lá. Tipo, é indiferente, tá ligado? Ela tendo filho ou não, velho. Sim. Isso aí não vai mudar a pessoa que ela é, tá ligado? Tem muita gente que tem esse preconceito, né, velho? Não sei por que é isso, mas... Cada um tem sua cabeça, né? Qual o nome do Exo Gabriel? Eita, qual o nome do filho... Exo Gabriel. De quem é essa frase? Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte e tenho o direito de fazê-lo. Faça a minha ideia. Quem é essa? É você que é o cara do direito? Voltais. Voltais. Tem certeza disso? Não. Uhum. Quer pedir ajuda dos universitários? Olha o Naruto, amigo. O Naruto tá capete. O Jojo é brabo. O Nash lembrou o negócio. Eu falei... Todo... Todo cara que corre e você atira é negro, velho. Eita, porra. É porque tá escuro, velho. Fica difícil de entender quem é quem, hein? O foda é que o cara que tá correndo é o cara que é suspeito, porra. Por que não fica parado? Eita, porra. Eita, porra. Não sou eu. O que quer a arma com essa menina Luisa, porra? Ela é uma rebelde. A senhora... Que o filho do Thiago sabe, né? Uma vez ela... Uma vez ela... Ele descobriu aí, porque eu tava em live no YouTube. Ela começou... Ele começou a dizer Ah, é o Victor aqui. Aí quando eu comecei a xingar, mãe, e ele... Tira, tira! Ele lhe chama de papai e irmã? Chama não amigo. E ela não diz nada de você xingar bastante? Não, tranquilo. Ah, de boa. É o Victor aqui. Tira, tira. De quem é essa frase? Eu vou deixar o oco nesse rabo, Victor Nem de ninguém, amigo Essa frase não existe, não Paulo Guina Filho da puta Paulo Guina Os horários da live, Nicky Eyes Pelo que eu tava vendo aqui Qual o recorde de pessoas na live? Pô, aqui na Twitch tá sendo hoje, né 372 E, cara Horário da live, sexta-feira, sete e meia da noite Sábado, duas horas da tarde E domingo, de sete e meia da noite São os horários da live oficiais que vão para o YouTube E as live não oficiais Ocorrem durante a semana mesmo Sem hora pra começar, sem hora pra acabar, tá ligado? Tocando uma musiquinha Tocando uma musiquinha, trocando ideia Falando bestiral O DNG00 perguntou se você tem intenção De trazer algum Resident Evil das antigas Não, velho, não tenho não Chance, Crispim Só em lives que não vão pro YouTube Ou seja, as não oficiais Ô Victor, o Dark Lord Insidious SMZ Fiquei sabendo que o furacão Irma foi causado pelos veículos da sua orelha Não, amigo Você vai avisar antes das lives não oficiais Eu hoje postei no Facebook Eu acho que sim Acho que sempre postei no Facebook Dizendo que eu tô em live lá Só de sacanagem, tá ligado? É, agora tamo com três sete e meia, hein, Kalidin? Três sete e meia, irmão Colei no Discord, amigos O Discord avisa quando o Imundos tá em live Fica até mais simples pra vocês Caso ele esqueça de avisar Quando vai ser a próxima live você beba? Não sei, meu, não sei Na Twitch pode rolar musiquinha aí? De boa, se quiser Pode Mas agora não, né? Porque essa live vai pro YouTube Só que quando você vai assistir o gravado eles mutam Essa voz gostosa é do Caio? E... E... Falou ali, Caio? Cadê a Natalia? Sei não, filho Vamos por aí Rolou uma doideira aí Rolou uma doideira aí, amigo Você não fica com ciúme não, né, Caio? Você não fica com ciúme não, né? Não, filho Xiii, quer que você ouve isso por quê? Ah, então você é dos meus, cara Não sou ciumento também Mentira, uma vez eu quase dei uma garrafada na cabeça De um cara por cima Se me segurou minha mão eu teria matado ele Dependendo do movimento o cara grita as pessoas, né, velho Eu já saí no braço com o cara por ciúmes Uma palhaçada Quase Eu teria matado ele, velho Eu tava com uma garrafa na mão? Não, eu teria matado ele, velho Não, eu teria matado ele Eu teria matado ele, velho Que conversa com o Victor faz um tempo e etc Exato, amigo Deixa eu brincar aqui, né, velho Porra, obrigado, velho Alguém falou comigo aí Vou fobar um celouro Rapaz, o Yoda parece que é doente, velho Filho da peste Não é? Eu já fui no evento Eu vi um asplay dele de Catarina E o bicho parece que é mentiroso, porra É, mano Aquele cara é pendente demais, velho Mas o Sektor também joga pra cara de Catarina O arrombado Os caras que eu conheci tem no Facebook É o Hakim E de Zed? E de Zed? Ah, de Zed, de Zed Ele feed o Zed, né Ele gosta de feedar o Zed, né Ele gosta de feedar o Zed, né Pode ter tudo na padeira Mas se tiver um Zed é feedado, né O Gadanha falou que não tem ciúmes do SMZ Porque ele é de todo mundo Vai tomar no cu, Gadanha Vai tomar no cu, Gadanha Meu piru te machuca, hein, amigo O Hawksky perguntou se virar Subscriber aqui Na Twitch Vai contar, amigo Vai contar sim A loucura do universo Só tô esperando chegar pra mim dar o meu Só tá chegando a... Eita porra Pode comer Pode comer Pode comer Como é que funciona isso aí? Tenha calma aí, Bianco Tenha calma Eu sou um cara comprometido, Bianco Pô Vai pedir o Zedex pra vir mais rápido? Fulito Fulito Pra poder ter o botão de subscribe Tem que mandar tipo um e-mail pra Twitch, né Contrato Contrato Contrato, amigo Ah, sim Pô O cara vira parceiro da Twitch, tá ligado? A gente clipa já Vai tomar no cu, né E depois, Vitor, você também tem que assinar o contrato dos Beats também Beats? É uma moedinha da Twitch que vale um centavo, cara É uma moedinha da Twitch Depois de tudo Dá, dá pra ter... Até o desenho do Vitor, se quiser colocar ele aí Vários bonequinhos aí maneiros Um papai Smurf azul A gente tava de tola Vamos fazer loucura aqui, véi O que aconteceu com a Lia? Que quase não aparece na live, sei lá A Lia deve ter arrumou... Parece que um... Um namorico Aí tá tranquilo agora Ô amigo Tem alguém que dê atenção a ela, tá ligado? Tá sentado na live pra tentar arrumar o namorado O CW é azul que nem você É não, amigo, é não Vai jogar DLC, se você me dizer? Eu acho que sim É o ladrão de bike Deve ser o Samuel ladrão de bike, véi Bruno esqueceu que parece um Rainbow Sixx que vai ser em qual plataforma Falei, Falei, Biel, desculpa aí Rainbow Sixx vai ser em qual plataforma PC, PC, PC Vão fazer live daquela porra também, hein NFVC Mas assim e sem querer me meter Eu creio que é mais jogo o cara apoiar o canal através do apoio do que pela Twitch Pois a plataforma fica com 50% e não apoia essa parte do maior da SMG Exatamente, amigo Maravilha, hein Cara, impressão, minhas lives aqui tão bem mais organizadas, cara Tá bem melhor de falar aqui Não, tá bem mais organizado mesmo, véi Bem pra caralho Mas também a gente trocou ideia, né, véi Que a galera fez um trabalhinho de... De trocação de ideia Pra galera ficar sapiente Porque é muita gente, véi E é como eu falei Eu não quero tirar o... Eu não quero tirar a voz do pessoal, tá ligado? Eu quero que todo mundo se sinta em casa Todo mundo se sinta igual Pra trocar ideia Pra falar alguma coisa Agora tem que ser na... Medida na... O que que esse cara quer, pô, hein? É, tem que... Vai mais esse mancall da pessoa também, né? Exatamente, porra Tipo, educação básica, véi Aí, tipo... Aí o cara vai ter que me forçar A mutar fulano A regrar quantas pessoas estão na live Porra, aí não tem sentido o cara apoiar o canal, tá ligado? Eu não vejo sentido nisso, véi É, a sua proposta, assim, de canal é muito interessante, véi Poucos youtubers fazem isso pra ter um contato maior com o público Exatamente Todos os que mais que eu conheço Acho que o seu, assim Foi o que eu... Mais tive contato Tanto que, ó, tô falando com você aqui Eu nunca pensei que ia poder falar com você Tá ligado? E olha que eu acompanhei seu canal de tempo já, véi Tá emocionado e a porra Não Ele já pensou até em me dar o cu O detonante não foi pouco, não foi pouco Pelo amor Alguém falou em dar o cu aí? É o contrário e eu... Que isso Falando em dar o cu já... Não chega a se comprometer, moro, cara Fica tranquilo ali, ó Vai ser no olho esquerdo, hein? Aquele não, aquele ali é o direito O esquerdo é esse aqui, ó Vai, mira aí Isso, amigo É lá na Twitch Tão mais velho que... Amigo, tô mais sinistra mesmo, véi Eu tô gostando Tá mais organizado A galera do chat Tipo, como tem menos, menos pessoas Do que lá no YouTube E a galera que... Que com... Consume a Twitch É a galera mais... Mais velha, tá ligado? A galera mais... Zoeira Aí o chat fica mais sinistro, amigo Se sua namorada fosse rosa Qual seria a cor do filho de vocês dois? Rapaz É uma boa pergunta Achei uma pergunta que legal Victor Conta a história Daquele cara que ficou escrotizando No final da entrevista Se você... Ah, foi, véi No vídeo do cara, véi Fiquei muito puto, véi Fiquei puto quando ouviu o vídeo, né, meu irmão? O cara se passou pelo celbit, tá ligado? Dizendo, ah, sou celbit, não sei o quê, blá 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 Escrotizando a entrevista do cara Só porque o cara tem canal pequeno E o cara lá na moral, véi Fazendo entrevista com o Sidão Que era muito maior que o cara E o Sidão de boa, véi Falando na moral Eu cheguei lá Falei que eu era o famoso SMzinho Os caras começaram a tirar onda Aí depois chegou O retardado lá, mental E ficou... Escrotizando o trabalho do cara Aí eu queria... Eu queria ter vídeo Só pra rolar treta lá na BGS Aí você vai ver O dano murro em alguém Fale o nome do cara Fale o negócio direito O cara tá entrevistando O cara tá trabalhando aqui Se tiver entrevistado de novo lá na BGS Vai falar de novo Que seu famoso SMzinho? Amigo, senhão Vamos ver Dependendo da empolgação E a dúvida BGS É se você vai levar uma lata de tinta Pois é Não vou não, amigo Pois é, Elite King Bicho otário do caralho, véi Eu conheci o cara lá e digo Pô, esse cara deve ser gente boa Depois quando eu vi esse vídeo Eu digo Meu irmão me enganei Cusão Esse gênio tá o justo não, é filho Gênio tá o justo sem futuro, hein Fica tranquilo aí, filho Rapaz Hoje Desde de manhã Tem um povo cantando karaoke ali embaixo Que eu tô pra ficar doido Olha, lê aí o comentário do Shuk 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 O máximo que vão fazer Quer dizer, não vão fazer nada Não é Nada criminal Se fosse abrir um BO Seria não criminal Vamos jogar sim, Bruno Tesseli Vamos fazer um lobby lá Pra jogar com a galera, porra O intuito de jogar as coisas aqui É jogar com vocês, porra Jogar sozinho é um saco, porra O intuito de jogar os bagulho online Que tem interação com muita gente Joga com a galera aqui Pra tirar onda Pra escotizar um ou outro Sim 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 Obrigado por me dizer É, ele só tem que comentar Da pequena fila de espera Mas tá beleza É, amigo Tem uma galera que quer jogar Mas é aquela coisa Se você tiver o poder De fazer as pessoas gozarem O que você faria? Faria as pessoas gozarem, velho Bota o Naruto pra estudar Gadanha, Gadanha quer me mamar, amigo Aí dentro, Gadanha Eu te disse, John Ele ainda está no México Ok, então O que você está fazendo, cara? Se você ficaram mole Assistir a live do Imundo Azul O cara morre Que porra é essa aí? Zonote É sem sentido nenhum Por que eles estão carregando alguma coisa invisível? Que porra é essa? É, o Magneto, filho Nada a mim, que sou o Max Henry, filho da puta Obrigado aí, amigo Pela moral E as camisas As camisas vão sair, amigo Vão sair Hum Desde agora Porra, o Neste está fazendo essa afirmação faz tempo Deixa eu ler aí Jogar LOL é que nem andar de bike No começo Deixa eu ver No começo incomoda Mas depois de um tempo você curte quando o banquinho entra no pulpo Oxi, o que é isso, velho? Eita, porra O FBL 633, quando sair o próximo vídeo do Pug? Não sei, não gravei ainda não Mas eu falei com o Boca hoje que talvez eu grave com o Boca, o Ramon e o Adilson Cuidi eficiente da amizade Pô, esse Pug aí vicia a pessoa legal mesmo Porra, meu irmão, é um crack do caralho, velho Por que as mulheres aí, aí na cal, estão com voz grossa? É porque é orgulho ali Oxi, tomado seu cu, Léo Que porra é essa? Sua mãe não está aqui ainda não, porra Caga, pega aí Caraca 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 Danileza Lemos FMZ tu largou de vez o mineirinho ultra? Larguei amigo Essmzinho vai ter tutorial de como fazer drift no imundo móvel? Porra amigo, aí é foda, esse Drifter aí não sei não fazer não. Aí o cara faz Drifter e capota com o carro do tempo da porra. Ó Jimmy, o Nash tá querendo que você fale, pô. Falar o que, porra? Qualquer coisa, pô. Fala com ele lá e dê atenção ao cara, velho, o seu fã. Já dirigiu mamado de pinga, Victor? Não, já... Rapaz, teve uma vez que eu tomei umas e já dirigi assim, velho. Mas foi por uma boa causa, foi uma causa nobre. Hum. Eu fiz isso ontem porque eu tive que levar uma amiga pra casa. Eu já aproveitei a resenha e já, né? Todo mundo tem uma desculpa pra fazer o errado, né, velho? É impressionante, o brasileiro ele já nasce com essa capacidade, velho. Agora Jimmy, imaginação, você depois de umas doses de uísque tranquila, você manda uma mensagem pra uma pessoa, diga aí, pô, Feliz Natal. Aí a pessoa responde, Feliz Natal. Aí como é que tá? Tranquilo? Pá, e aí? Vai dormir com quem hoje? Não, pô, tem cheio de gente no quarto, tem que... Porra, eu vou dormir sozinho, velho. Quer vir não de vir de cama? Aí diga, vai me buscar e eu vou chegar aí já em minuto. Beleza, eu tô lhe aguardando. Aí... Me diga aí, o que é que cê acha? Velho, eu acho uma loucura da vida, né, pai? A vida acontece, amigo, em vários jeitos. Muitas vezes do mais louco possível. Ainda bem que eu não tava tão mamado, cara. Eu tinha bebido só conhaque e cerveja. O cara foi só sapiente aqui, velho. Que nem velho. Salve, Celio. Só aqui, assim, ó. O Maitre Neves falou, o Jimmy tem voz de locutor de supermercado. O Jimmy tem voz é de quem da cor. Pode mandar aí só baixo pedir uma vez, amigo. É que temporada do Desbônio você tá? Tô na quinta temporada, amigo. Tô chegando naquela temporada que a sua mãe me mama. Fala do aplicativo. Fala do aplicativo. O que é isso? É, amigo. Então, ó. Temos 356 imundos assistindo aqui. Não vou me esquecer de baixar o aplicativo do Imundo Azul. Que eu até esqueci de colocar na descrição aqui do Amor. E é isso aí, amigo. O aplicativo do Imundo Azul. Só botar SMZ na Play Store que vai ficar todo mundo esperando. Do Madara Pónico, do Dark Lord Sidious. Do LF Maravilha. Do Vini Ferreira. O Naruto tá brigando aí. 60 no cavalo. Ó, nada disso, amigo. Aí dentro. Do Danilo F18. Do... Rogarkeron. Caralho, velho. Do Alex Nemesis. Do Jackson Afestora. Porco Sujo. Que tá aí no... A namorada dele deve estar em casa. Por isso que ele não tá entrando aqui no Discord com a gente. Do Nitro Top Gear. Quando sai SMZ no Imundo Azul. Eu não sei ainda, amigo. Do Benro Nunes. Do Marmota47. Do Rocker Sky. Do Alex Risky. Do Dead Sun. Do Anae Anairos. Do Single BBC. Do Lobo da Floresta. Do Sir Lewis. Do Mateusia. Do Noctis. Do Fernandorg36. Do Ozzy PVR. Do Shani Crispim. Do UG014. Do Amon777720. Do Joel NSC. Do NFRC. O Mamador Sujo. Do Davi Pulga. Do Claustrofobias. Douglas Vilela. Do Mateus006. Do Alexander. De Satanax35. Do Gumbong. Do Zanotti11. Do VictorHSS17. Do El Sombra. Do Ladrão da Bike. Do BlaseBR. Do Douglas Seja. Do Falk. Do Renan Morales. Do Hyruc. Do Wolfwood. Do Maitre Neves. Do Boeng. Do Felipe Odiniz. Do Godin Etero. Do Section Zombies. Do Noziatri. Do Dani Lemos. Do MCF. LFB75. Do Gadai. É para não conseguir o Naruto com força. Amiga. Porra. Azul herói aqui. O Naruto tá brigando aqui. Véi. Sem querer entrar no Naruto. Ô Vitor. Oi amigo. Vai jogar o Go Legend. Quando lançar oficialmente. Rapaz. Eu tô querendo. Tô querendo testar o jogo lá mesmo. Com vontade da porra. Azul herói em amigo. Eu vi o Boga fazendo live. Ficou. Mela. Baby. Chegou a jogar o Close de Beta não dele? Close de Beta dele. Ele. Eu joguei um pouquinho só. Véi. Eu achei. Eu achei muito divertido. Eu gosto muito desse estilo de jogo. De. Juntar. Mil mob. Taca e. Matar porra. Peraí. Ô Peixeirosu. É verdade que depois de cinco copos de Ipitu. Todo mundo fica lindo meu amigo. Todo mundo fica maravilhoso. Urubu vira frango rapaz. É. Exatamente. Depois. Depois que você fica sorrindo. Sem querer. Véi. Quando a maçã do seu rosto fica dormente. Fazendo com que você sorria. Olhando pro nada. Meu irmão. O cara fez um comentário aqui pesado. O Kurt ficou bem. Tá foda mano. Os cara são. Os cara até. A gente tenta fugir do humor negro. Mas os comentários aqui. Os cara coloca. Não tá nem aí. É pô. Sim. Fala aí. O Doom Legends aí. Que você tava dizendo. Que gostava. Sim. Pois é. Eu cheguei a jogar os dois cruzes de beta. E. Eu acho que ele ficou. Tipo. O Boca tava falando sobre o Black Desert. Que o cara tinha que ser. Formado na porra do jogo. Pra poder se dar bem. O Legend. Ele é mais light. É bem mais de boa. Você joga ele. Eu gostei bastante. Não. Não. Ficou maneiro pra caralho véi. Depois eu. Ô Gold Santana. Depois eu olho cara. O Discord. Agora não dá não véi. Tem que fazer. Eu vi da. Live. Da DLC do Mineirinho véi. Mineirinho é escroto pra caralho. Vai jogar aquela porra ainda véi. Da DLC? Coragem. Não. Ah. O Mineirinho. De avião lá. De atirador. Ah tá. Joga só não. Por favor Vitor. Ele deu uma key de um jogo melhor. Pra você jogar no lugar dele. O cara da cal tem alguma coisa contra paulista. Rapaz não. Muita. Muita gente aqui é paulista. Eu sou paulista. Mas acho que paulista tem que apanhar. Tem mesmo. Esmizinho. Por onde anda o Charizard? Rapaz o Charizard nunca mais tive noticia dele não. O Charizard ta sumido ai. Trigun. Amigo. Terminei meu trabalho. Nem acredito nisso. O que é? O Trigun é o que amigo? Esse nome é meio estranho. Trigun. Olha o Naruto ai. Qual foi o seu primeiro videogame? Foi um Mega Drive amigo. Meu primeiro videogame foi um Mega Drive. Saudades. O Trigun é um anime Victor. O Mega Drive é foda. É de que? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Predanilo F18 que foi que ele falou aqui. O que que você achou dessa história de cura gay ai? Você agora se sente seguro sabendo que pode tratar sua sexualidade abertamente como psicologo? Vai se foder ali. Isso é uma putaria do caralho. Ai ai. O Victor achou uma coisa. Pode falar. Pode falar. Esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar que o Victor não precisa de psicologo. Ele sempre foi seguro contra sua sexualidade. Ele nunca se importou de ser viado não. Eu quero é cu. Ninguém me dá até agora. Não sei porque. Você quer pênis? Não amigo. Mas você não era o passivo? Eita. Quer que eu leia a sinal pra você aqui do Trigun ou Victor? Ou só diga o gênero dele? Que gênero ele é? Shonen. Dizem que... Eu acho que é Shonen que dizem. O Shonen é chato pra caralho, velho. E não pretendo jogar nenhum Silent Hill não, amigo. Mas eu acho que é Faroeste. É Shilão... É o Faroeste. Shilão do Red Dead. Eu quero assistir aquele do... 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 Porra, velho. Que você tinha até na capa do seu Facebook, velho. Ah, o Gangsta. O Gangsta. O Leomangá. Leomangá, velho. Porque o anime acaba aleatoriamente. Entre o Neymatogloss e o Pablo Vittar. Quem você comeria? Pai nenhum dos dois, amigo. Olha que delícia. Consegui terminar meu trabalho. Terminando a live eu vou estudar. É mesmo, velho. Que doideira da porra. Tu quer que eu sinta pena de você? Eu tenho três pontos a mais. Se você quiser que eu sinta pena de você. Mulher, gente, amigo. É o novo Mu que vai lançar, cara. Vai rolar as lives de... Salt and Sanctuary. Ninguém mais set. Só de zoeira. Vai não, amigo. Joga a Minisa de Dark Ascent. Pode ser. Qualquer delícia aí eu vejo. Pra gente jogar essa porra. Pra gente ficar louco. Cara, a Minisa é um jogo fodástico, cara. Você tem que jogar esse jogo. É muito down, né? Ah, essa missão aí da hora. Você vai gostar. Vamos ver se é bom no poker. Pô, o poker é desgasta, velho. Quem gosta que é bom no poker é o... É... O Antônio Carlos. Eu vou começar a fazer isso também, velho. Quem é bom no poker é aquele dumbbell zero, né, amigo? Vai, não vai. Ele posta o... O dinheiro que ele ganha. A gente dormiu só de zoeira. Cara... O Nash pediu pra você dizer frases que se diz no sexo e no velório. Oh, come on. Porra. Caralho. Porra, velho. Já... Já pode enterrar? É uma... Sua irmã chorou mais. É uma... É uma pena que... É uma pena que se foi tão rápido. Sua irmã chorou mais. Tudo que é bom terminar rápido. O meu pau tá morto e minha honra tá intacta. Eu esperava que seu pai sentisse mais. Victor perdeu 100 dólares. Já? Não, é 100 dólares pra entrar no jogo, filho. Pra missão. Parece que a mesa. F***, eu vou ficar liso aqui. Outro cara que tô aqui. Chora não, o pior já passou. Não, Victor. Essa missão é você obrigado a ganhar tudo, tá ligado? Tipo... O jogo faz você ganhar. Então você vai recuperar o dinheiro. Dá uma win aí, foda-se. Você vai ganhar mesmo. Isso é suficiente pra mim. Não, obrigado. Um pouco de paciência. Alguém aí sabe jogar poker? É porque eu tô perfeito que eu não sou jogar poker não, velho. Eu ganho um pouco. Nada disso onde tu topou aí dentro. Ela era tão nova, o Nash falou. Fica calma, a dor já já passa. Vai tão... Só dói no começo. Tem que ver. Tem que ver. Eu quero só ser jogar Yu-Gi-Oh, mesmo. Um amigo genki aqui é um f***ing chefe. Olha aí. Na hora de dentro de ti, a mienga aí dentro, filho. Tira... Tira essa pada aqui. É f***, viu? Tira o que? Tira essa pada aqui. Ai dentro, American Gods. Tu castilão. Nós vamos assaltar um banco. Nós vamos assaltar um banco. Agora calma. Vamos terminar o jogo. Não. Não mais cards. Ele está lá. Olha o poker como acabou, filho. Nesse nome dele. Que nome é esse? A tradução simultânea, Vitor. Que manja do ninguém. Frases do SMzinho que podem ser ditas no sexo. E aí? Quem é esse cara? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Agora sou eu e você, meu gostoso Não quer dizer que você faz sexo com um cara, então É só um chupinho Quero ver quantos Sky vai dar nesses duelos aí que o Victor vai fazer Fica calmo, filho, fica calmo, filho Eu não quero ver nada não, só deixa o jogo acontecer Eu mando teu obedecer Eu quero que você vá pra esquerda Quando o cara tem a galahala é melhor a gente tomar de puxa, filho da puta Quando tá dando item é porque a pica que vem é grossa Esse áudio eu tenho ele aqui Ai carai O cara fica com a grita duble 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 fora né Porque tem um buraco aqui Foda-se, a pica subindo É, é brabo Declarações polêmicas Segundo o Bruno Narigudo, bota o bicho pra subir A ambulância, amigo A ambulância Quem brocha é os otários, brochei Rapaz, o cara brochar no sexo, deve ser uma merda Bate, filho da puta Rapaz, na moral, eu já fiquei com o homem velho que ela gostava de apanhar Eita Ela é o dinheiro da porra, ela bate em mim, eu, pá, deu um tapinho assim, né Bota mais forte, eu digo, porra, vai, deu um tapa, mas fode, porra, eu digo, oxi Que lomba essa aqui, pai Dá o muro no marido Quando eu dei numa munhecada sinistra Isso agora sim, eu digo, é nóis, amigo Foi aquela que tu imitou o Guina, Vitor? Ajuda-me! Foi aquela que tu imitou o Guina? Foi não É, rapaz, vai ter uns pornô que o Guina fez assim, dá dó das mulher, cara Rapaz do céu Teve uma loirinha lá que ele destruiu Ué, eu pensei que pelo que o Vitor falava, esse Guina era viado, pô Não, é que ele, ele faz de tudo, cara Tá ligado aquele cara desesperado por dinheiro, o cara faz filme de tudo, só se procurar O que ele tá liso, amigo? Só tem aquele mesmo O cara versátil Os caras até tão mandando mensagem aqui, né Você tá com o escudo no cu, é f... Oxi Oxi Pra dar muñeca Ô Lucas Souge Só tá com o pau aí dentro, Ramone Ei, que é isso, pô Não é pra dar bicuda não, porra, tá ligado não? O que é? Rapaz, ele é foda, véi Nessa hora que tu vê que tu tem fã, né, o viado? Os caras sabem tudo que tu fala O cara enfiar e falar Ô Miegui E aí, você tá gostando? Pra caralho, Miegui Me chamo o bezerro Me chamo o bezerro Me chamo o bezerro Você gosta de vi... Como você gosta de viver? Ô Nairos, eu gosto de viver feliz, amigo Sorrindo Quando as pessoas do meu lado estejam bem Sorrindo também, todo mundo esteja explendo Fazendo loucura E se dando bem na vida Isso é o sentido de... Viver Sorrindo No final do dia Parecendo Ana Maria Braga, 9 da manhã, porra Eu queria entender por que essa mulher senta assim, véi Traz o bezerro Você senta como, Viver? Doideira da porra, essa mulher é como se fosse um bicho Porra, com essa mulher sentada Porra O cara tá de um jeito que nem ele mesmo se cura, véi É... É... Ocha... Essa mulher sentada A quantidade de camiseta que dá pra sair dessas frases ai Poxa, é morto, porra É o que eu fiz no Sobos, com as frases tudo Rapidão Tem que fazer camisa com o Ramon, né? Porra Como é? Eu não to conseguindo fazer clipe Acho que só os homens conseguem, doideira da porra É... O Portgas Fire falou, só chegando ao ouvido da menina e falar Dá o culo pra mim, véi Pode ser, né véi Vai que aconteça, né? Se a vida fosse igual a do Guina Seria tão legal, né cara? Você só chega e fala, dá o culo pra mim, vai e acabou, véi Se fosse assim, seria uma maravilha Nessa vida ai, o cara come homem, véi Não queria essa vida não Parece que é imbecil É Eu também lembro Comendo pra cima, querendo comer um sabonete Só que... Comendo cola, comendo cola O que é mais difícil, Dark Souls ou fazer o Mineirinho funcionar? Amigo, fazer o Mineirinho funcionar é foda, véi O cara não pára do Guina correria O cara não pára do Guina correria Tem crash em tela cheia O jogo é doide, véi O jogo é doide pra caralho Escorrega sozinho O Mineirinho é patin Só que não foi indenizado no pé dele, né Porque ele fica deslizando e a gente não sabe porquê Qual a motivação pra você criar o canal do Gameplay pro Youtube? O amigo, foi um filho da puta chamado Romar Que ele também tem um canal do Youtube Só que ele deletou o dele, depois ele fez outro Ramar jogos e assim vai Ele fazia live de Dark Souls 1, antigamente de PVP E era boa pra caralho Participava com Ramon e outros caras E aí a gente viciou nesse bagulho de jogar Dark Souls e participar da live dele Ficava esperando que o final de semana chegar pra jogar na live do cara A gente decidiu comprar o blog do Capitura e fazer nossas próprias lives também, tá ligado? Aí daí foi, véi Aí foi jogando, fazendo live Fazendo vídeo Dando popote Dando bombom Dando bombom Não Por que vocês são assim, pai? Tudo que tem, tudo que acontece tem que mover e dar o popote Sua rotina, né amigo? Não, minha rotina não, minha jamais Mas é... O Bruno Tesseli e o Romar deu uma sumida mesmo, mas ele tá com assim Da galera aqui, trocar ideia com o pessoal, deu uma sumida Mas ele... Pra jogar... Pra fazer vídeo Ele tá fazendo vídeo, live Ele tá fazendo vídeo, live Ele tá fazendo esses dias do Amalur O que foi? O Romar tava fazendo vídeo do... Kindles of Amalur Achei jogo chatão pra caralho, véi É um jogo bom, mas é muito chato, véi É um jogo bom, mas é muito chato, véi Tá dentro O Naruto tá zoeiro O amigo da minha mina te chama pra comer sushi Tu tá sem dinheiro, tu fica como? Com fome Não tem Eu não recebi ainda, meu filho Eu vou... Foda Salário de estagiário atraso, é uma porra Fala pra ela pagar Tá louco? Eu já vou dar carona pra ela O que que eu faço pra pagar? Tá doida? Por que não? Direitos iguais, amigão Não, o cara causou uma boa impressão, né? Ele não tá ligado no esquema O cara fala Ah, pô, eu tô sem grana pra sushi A gente pode marcar pro outro dia Mas se você quiser transar, tamo aí Tá ligado? Se curta ir direto, véi É besteira, pô Ah, velho Eu não consigo ser assim, cara Cada um é um, mano E outra coisa Ela é minha colega de sala, tal Tipo... O cara come também, pô O cara come até inimiga Imagina a amiga Ah, dá pra tentar desenrolar, né? Ela que levou uma amiga junto Eu vou tentar só eu e ela depois Pra ficar mais fácil, tá ligado? É um amigo seu que paga o seu bagulho Ué, esse aí agora sim O biel bola pra pô Ele tá manjando Fala, ó, bicho É o seguinte Teve uma vez que eu chamei amigo meu pra ir... Sair com a gente, né? Que eu ia sair com amiga minha E a amiga dela ia sair junto Aí eu digo Porra, quem é que eu vou chamar pra ficar com essa piveta aqui, véi? Eu chamei um bloado é meu Digou, véi? Vai rolar uma piveta lá Massa, pai e tal Aí bora Contigo, olha Ele ficou muito puto Que a mulher era feia pra caralho Meu irmão Por que tu me botou nessa aqui? Eu digo, meu irmão, véi Faça esse favor pra mim, pô Você é meu parceiro Nessa hora eu tô falando mal Que eu viagem Ai, caralho, véi Eu digo, meu irmão Pra passar todas as ravens que você me fez, pô Os caras chamaram ela de armadilha Diga, armadilha tá ali, véi Vai tomar no chão Caralho Armadilha do caralho Amém Mesmo fã Eu nunca leio um livro ou fiz isso Não era nem comestível Que tem umas que dá pra enganar, né? Não é mesmo assim Depois de umas doses a mais a menos Acaba desenrola, pô É uma guerra santa Mas fora isso É uma dançada, malandro Fora isso, véi É foda É foda Vitor Oi Vitor Fala, filho Vai lá no inventário, Vitor E clica no War Horse Que esse cavalo que você tá usando é pior Acho que por causa do seu ter morrido, você ficou com esse cavaleinho bosta Ele tem menos estamina e corre menos Um outro morto Um outro morto Vitor Ah, tô ligado Ele corre menos O cara mata os cavalo e depois não sabe porque que os cavalo não ajudam, né? Não, porque o cavalo não se jogou na frente do trem, amigo E você tem o caralho do cavalo O boss que me deu mais trabalho pra passar, amigo Um deles foi o... O Coisa Foi a capa Nossa, Coisa é nojento Peguei eu vou matar esse cavalo, amigo O que eu vou fazer aqui? Vem pra cá, vem pra cá Os cavaleiros tão doidos, velho Pronto, dois ali e já foram, hein? O cara sobe Gaia, amigo Amigo, Gaia é foda Infelizmente, todo mundo o dia leva Olha só o clipe do SMZ matando o cavalo atropelado pelo trem Era da hora que gravaram lá que o cavalo... Ele tá correndo, o cara passa e manda ele pra longe Que fedeira é essa aqui, velho? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, velho, chego já Abaixa Rapaz, tem uma menina insuportável na faculdade Que não par de me importunar, cara Feia pra caralho Eu tô dando... Manda ela se foder logo, logo, cara Eu tô tento ser educado, mano Mas eu não quero, pô Vai se foder Vai ficar mandando mensagem de bom dia Ou sete da manhã eu dormindo lá Eu levanto às oito pra ir trabalhar Às sete horas eu dormindo Bom dia, aquelas fotinhas Vai tomar no cu, rapaz Nossa, aí é foto de tiozão, velho Pelo amor de Deus É, velho A live stream é nossa agora, já é Mano, eu vivo andando com uma amiga na faculdade, né Que estou na minha sala Daí ela teve a audácia de vir pra ela E perguntar Você namora o Gabriel? Daí ela falou Não Eita, caralho Daí ela veio perguntar pra mim Você namora tal fulana? Daí eu só de raiva Eu falei assim Não, a gente se dá uns pega de vez em quando Por quê? Ela vai deixar o saco Ela tá querendo lidar É foda Queira aí o detonator Queira aí o Pega, come logo e joga fora Bom Citor, fizeram uma pergunta boa ali no Lutz Perguntaram se você pretende fazer algum podcast Mesmo já tendo em mundo móvel Seria legal Cara, eu já deram essa dica Foi até a Cassiane também Lá no grupo dos apoiadores Um dos patrões Que falou que ficaria maneiro se eu fizesse podcast E juntar uma galera gente boa Pra gente trocar ideia sobre qualquer um que fosse o assunto E o meu amigo Edson Tá ali postando alguma desgraça que deve ser minha Filho da putzinho Vem ver se você pode tomar controle Daí essa primeira coisa Tá tá falando uma foto com o seu Discord Vamos ver aqui né véi Pronto, vamos ver aqui né véi Agora esse rapaz aqui já vai se foder agora O cara não morreu não, filho da puta véi Não, 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 não Dordeira da porra Dordeira né bicho Dordeira né bicho Max Henry perguntou Como você se sente ao ser o primeiro homossexual azul do Youtube Tá tomado o cu Mais cedo que eu já acordo Aí você é árabe e monta uma loja de calçados para ver o calcanho das mulheres Isso se chama estratégia Ele não vai ver Ah vou ver Rapaz, o... perguntaram se eu vou fazer emotes aqui pro canal Pretenda amigo O imundo azul Tem que fazer Eu até fiz um post no Facebook pedindo alguns emotes meus lá Alguns prints da galera meu Pra eu poder fazer algumas putarias tá ligado Aí depois eu vou dar uma... averiguada lá pra ficar esplêndido O que você está esperando? Bebe de graça? Isso se você não foi para dentro do Nath. Temos um banho no Nath. O cara só na fuleiragem, nas rosadinhas, nas festas, tudo de graça. O que você está esperando? Viu? E ainda no final ganhar uns milhões. É, tipo isso, não precisa nem chegar até o final. Daqui para lá, eu ganho pelo menos um carro. O que você está esperando? O que você está fazendo? Tem uma menina querendo ficar comigo. Mas ela era casada até mês passado. E o marido dela é ex-detento. Como proceder a isso? Amiga, as vezes é bom o cara bater no punhete. Eu ia falar muito de sexo. Por que tipo... Pra que tanto azar de uma vez só? Não é amigo, o cara já foi preso já. O cara já sabe como é que é o procedimento lá dentro. Aí vai ver a ficha criminal do cara. O cara é um serial killer que come o cu dos caras e depois mata. Taca porra amigo, aí é foda. Porra. Porra. Porra, cai de um cavalo aqui. Zinco, 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 zinco. Aí dentro. Eu ia perguntar se você iria pro... Só do Vittar. Pro BBB. Porra de... Jeff Dunham. É esse meu Deus? Sim, fala aí Zayn. O cara lá do Jeff Dunham não é Archimedes não. Ele não é vendedor de pastel não. É Archimedes. Desculpa aí Vittar. Amo você, amo você viu Vittar. Amo você. Me perdoe aí pra qualquer coisa. Vittar. Deixa eu só lhe dizer uma coisa Vittar. Dá uma baixa viu. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Eita foda. Filho de uma puta. O Jeff Dunham ele tá com um espetáculo na Netflix. Feito. Eu vou dar uma olhadinha depois véi. Muito bom viu. Tá muito bom. VictorHSS17 perguntou qual foi o pior boy que você já enfrentou. Não, já falei. Um deles foi o Cos. Cos, o Lawrence, o Gael. O... O... O Fawkins não ganhou mais certo. Ele é escroto porque ele tem um HP sinistro véi. Maldito Fawkins do inferno. E o número também né. Se fosse um contra um aquele bicho é fácil. Só você ficar rodando. Mas o problema é... Quatro Nego em cima de você. Aí fudão. Não pode, não pode. Os times tão falando com voce... Que que tá rolando aí? Tão falando com voce no Discord lá. Lá no Discord lá. Marcaram ele lá. Pode ser coisa boa. Quem aí que tá fazendo direito? Isaiah. Já leu pra Blistose, filho? Isaiah é formado direitinho. Eu não assisti o item ainda não, amigo. Eu quero ver um react do vídeo. Menz o quê? Menz Not Hot Freestyle. Não é um pornografia nem nada. É de rap. É muita zoeiragem, amigo. Eu não curto muito o react não, ué. Quem foi que perguntou do Pablo Stose? Eu. The Donator. E o que é que tem ele? Já leu? Eu tenho uma coleção dele. Caralho. Desculpa ele. Desculpa aí, advogado. Caralho. Autografado. Eu usei o livro dele aqui. Autografado. Muito bom. Você já foi na conferência do AB fim do ano, amigo, em São Paulo? Não. Nossa. Ele tava querendo ir, mas é muito caro. É certo. Depois vocês falam sobre aí o cara aí. Depois vocês se chupam. Mas depois... Fica costume não, rapaz. Você sabe que eu só como você aqui nesse disco. Fala aí. Fala aí. Por que se deixar o Detonator, velho? Ele vai falar até amanhã. Eu fico até com medo quando ele vai falar alguma coisa. Até amanhã ele termina o assassino dele. O nome dele não precisa implicância e vontade de me mamar o resto da conversa. Não tem implicância não, amigo. É a realidade, filho de uma puta. O Luke Souza aqui perguntou. Imundo. Vocês já fizeram um enredo do filme de terror. Qual vai ser o próximo tema? A gente não fez ainda não enredo não, velho. Ficou muito parado. O bagulho parou. Vou zulear aqui, velho. Eu vou... Vou de cara limpo, amigo. O ThiagoGamer perguntou. Victor, seu Paulo Victor vai ter na sua porta a meia-noite. O combien vai ter na sua porta a meia-noite. Você deixa ele entrar? Poxa, amigo. Ele vai pra casa da peste. Poxa, amigo. Ele vai pra casa da peste. Poxa, amigo. Ele vai pra casa da peste. Poxa, amigo. O Blitking perguntou se o Jimmy poderia imitar o Ramon aí na abaixo. Cara, eu não sei como é que o Ramon fala não, velho. Foi mal. Quem sabe imitar ele bem ao Vitor. O Mark, né, só. João Moisés pergunta, como eu participo do Discord? Amigo, para você participar do Discord, tem que ser apoiador. Ou seja, na descrição aqui embaixo, um dos cards tem o apoia-se. Onde você pode ajudar o pai a zoeirar o esquema. E você pode entrar no grupo do WhatsApp e também aqui no Discord, amigo. Eu sou a ser extremamente lindo igual eu. Amigo, você... Então eu vou tirar seu calo. Dá uma perma dentro do Nest. Nest perguntou, se eu for canhoto, eu posso fazer faculdade de direito? Caralho, essa é tão velha quanto a sua faculdade de direito. Porra. Amigo, rola o Metal Gear 5 online com os inscritos? Amigo, eu não sou muito fã do Metal Gear não, cara. O Verna Khan falou que tá na hora do salve. É, amigo, hora do salve. Valeu aí, filho. O Overwatch, amigo. Faz tempo que eu não jogo Overwatch, velho. Sem vontade nenhuma. O que você achou do Bestiários? É maneiro pra caralho. Eu tenho que ler até o volume 4. Pra ver como é que tá. Até então eu achei ele um pouco meio sem foco. Mas, vamos ver como é que tá no volume 4. Boa noite. Aí dentro, Dani, filho da puta. Boa noite. Boa noite, Manoel. Boa noite. Foda-se. Boa noite, Manoel. Meu querido amigo show aí. Mandaram o pau no cu do Lobo da Floresta. Mandaram o pau no cu do Bruno. Do Bruno Dekar. Do Benro Nunes, do Jackson of Astoria, do Davi Pulga, do Anairos. Como chama a faculdade de Direito na Gringa, amigo. Right? Essa foi boa, hein? Mano, mano, com o do Malacó Esperto, do Thiago Gamer, do Otávio, Otávio RB, do Falken, do Hairuk de Wolfwood, do Lucatiel, do NFRC 7.6, Muma 2, Edson Rodrigues, do Joe Lennon 9.1, do Selenos, do Neste 4.6, do Arlindo Beno Júnior. Vai jogar Mineirinha, amigo? Ou não, amigo? Eu acho que... Sei não, velho. Possivelmente não. Mandaram o pau no cu do Noctis, do Maitre Neves, do Leon Abiswalker, do Shane Crispin. Tem um limite de pessoa pra participar do Discord? Que vocês conversam com o microfone aí. Tem limite não, amigo. Tá tranquilo. Tem que só ser educado, né? Esperar um falar pra gente falar depois. Mandaram o pau no cu do Alex Rizki, do Ivan Nogueira, do Dark Lord Sidious, do Anilo F18. Do Dante 7.6, do Victor HSS17, do Alessandro SS10, do Luzielder, do FBI 633, do Eddie Thanatos, do Max Lave, do Dani Lemos, do Stigian 775, do Dengol, do Timeless BR, do Gubong, do Dexter 10 Dexters, do Amun 7720, do RDS 075, do Arthur Filfe, do Raoni, do Soihiro 9, do Ark Neon, do Mamador, do TX Marco, do Douglas Villela, Do D. Vinícius, do Peixeiros, do Luan FML, do Sanjiv Smoke. Podem curtir a galera tudo com força do Évito do Zap também. Vamos embora aqui, amigo. Do Zap. Exato. Zap, Zap, Zap. Tem que ir pra onde aqui agora? Pô, tem uma missão... Nudei ali, véi. E tem uma no L. Vou pro L. Uma vez colocado o nome de usuário da Twitch, não dá pra mudar mais, né? Dá, sim. Dá pra mudar. Dá, se não me engano, acho que é uma vez por ano. Nossa. Vou a cada seis meses. É que essa conta é minha antiga, daí tá Dragonborn117. Tô acompanhando o Dark Lord Sidious, perdão. Tô acompanhando, sim, o Shinge, que tá bom pra caralho, véi. Victor. Fala, fofo. Seu xará pediu pra você falar Battlegrounds. Battlegrounds. Rapaz. Ele só pediu pra você falar, não era pra falar querendo ser putão, sacanagem, não, pô. Ele falou normal. Tá querendo seduzir o cara? Me perdoa, Jimmy. Não, tá tranquilo, meu brother. Beleza, porra. Beleza. Porra, meu Bahia, broncou o Grêmio. Foda-se seus filhos da puta, vai todo mundo tomar no cu, desgraça. Mano, eu perdi. Putz boiado, lixo. 1 a 0. Eu sou líder. Eu quero saber quem é que trança nessa porra. Epa, ninguém come ninguém aqui não, hein, filho. Vai tomar do seu cu, hein. Já chegou de Guia, já assinou nem tem anime, por sinal. Nunca vi, não, cara. Ô, Victor. Aqui na Twitch é mais fácil pra você ler comentário? Rapaz, é a mesma coisa, véi. A única coisa que eu melhorei aqui foi pra ler as doações, tá ligado? Que vai aparecer maior na tela agora. É porque comentário aqui você tá lendo com mais frequência. Não, é porque o jogo me permite fazer isso, tá ligado? Eu passo muito tempo andando de cavalo. Aí dá pra ler de boas e tal. O Snake Eyes 212 falou. SMzinho, sou afim de minha melhor amiga e recentemente descobri... Descobri que ela é lésbica. Aí parei pra falar com ela. Sendo que ela não sabe, que eu sei. Será que devo proceder ou deixar pra lá? Amigo, não, você já tem, né, véi? Então é aquela coisa, né? Troca ideia, tem aquela resenha. Tenta, pô. E se ela chegar e falar... Não, amigo, eu gosto de mulher e tal. Digo, tem broca não também. Isso é besteira, pô. Pode rolar homenagem. Se ela for o B, aí é felicidade. Mas o cara tenta de qualquer jeito, véi. Chama a amiguinha. Ô, Vitor. Fala, amor. Ô, Vitor. Oi. O que fica aparecendo aqui no chat? O cara tem 340 peruas aqui. O que é isso daqui? Vê aí, bota aí. Esclamação points pra ver o que aconteceu. Esclamação points. É o dinheirinho da live dele. O que você faz quando pega um aparente sem querer? Oxe, oxe, sem querer. Sem querer. Ah, quando você pega um aparente da sua ex sem querer. Pô, amigo, sem querer, meu caba tá aqui. Pai, de nada, meu caba tá nu com ela. É uma docula da porra, véi. Você não vai fazer isso, não. Entendi. E esse dinheirinho, como que eu faço pra adquirir, amiga? É só assistir a live, véi. É só assistir a live. Você ganha os perus aí nervosos. E vai dar pra o quê? Tipo, pedir música mais pra frente? Essas coisas? Eu vou fazer uma lojinha pra gente vender jogos. Ah, da hora, véi. É... 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 Inclamação, points. Isso. Os carros também... Inclamação, perus. Pô, eu tenho que chegar aqui de 5 da manhã, véi. Como é que eu faço montar um acampamento aqui e dormir na baixa? Ele não faz não, véi? É só... É no inventário, se eu não me engano. Tem que sair da... No meio da estrada, amigo. O Dex... O Dex tá perguntando isso faz um tempo, véi. Já deixa eu ler ali. Que senão ele não para de perguntar. Hum. Vê aí. O Dex tá uma bosta. Aqui, ó. Basic Camposite. Ex. SMzinho, seu parto foi normal? Coitado da Gianni, com essas suas orelhas, amigo. Fizeram um estrago. Caralho. Eita, porra. Eita, foi de graça, assim? Eita, porra, amigo. O César fez uma mensagem pra você aí, viu, Manuel? Eu não vou fazer isso não, Ramiro. O Manuel é um cara de gente boa, véi. Banho, Manuel, porque ele é negro. Eba, 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 eita, porra. Tá, sente banho, Ramiro. Aí, deixa eu ver aqui. O Douglas 6, não, não, tipo, depois que a gente ficou, ela me mostrando as fotos da minha prima dela, peraí. Depois que a gente ficou, depois a gente ficou, ela me mostrando as fotos das primas dela e minha ex tava no meio. Eita, porra. Que resenha, amigo. Foda-se, cara de sorte, ou sei lá, o que é. Já aconteceu, amigo, é isso mesmo, o ex é ex, e é isso mesmo, a vida segue, pau do seu cu. A galera tem um preconceito com o ex, né? Tem ex e fica pisando em ovos pra não dar bobeira, que porra é essa? É ex, caralho, vai tomar no cu. É, isso aí mesmo. Se fuder, mano. Qualquer coisa, chama pra foda junto. Na hora tu brigou aí, na hora tu brigou aí, então bota na hora tu pra... Epa, nada disso vai tomar no cu, hein. O Venar Camp perguntou com mil perus, você me manda aquela mil e sessenta? Não, amigo. Isso é dez e sessenta e gargala. Cadê o unboxing da B60? Cadê, cadê o... Cadê o Edson pra colocar aquele unboxing lá? Edson, porra, piora o doido, amigo. Aquele unboxing lá, porra. O Meis de tu 46 perguntou por que o Ramon não cola mais nada lá. O Ramon é estrela, porra. O Ramon é estrela, né? Tá, porra, o Thiago gosta de botar o pessoal na folha de pagamento. O Thiago é uma doideira da porra. Muito obrigada. Minha família inteira. Nada disso, o Great Chupaku. Vai se fuder, rapaz. Porra. O pessoal que tá aqui na live, que tem canal, pra dar uma conferência, eu acho que não sei não. Alguém de vocês aqui tem canal? Eu tô montando um. Eu tenho um de leve aqui. Eu tenho um pequeno aí, tá aí mesmo. Só o seu canal que é meu. Eu fiz um no passado, doeu pra caralho. Eu tava montando um canal com os amigos meus. Não se preocupe sobre mim, Mr. Marston. Eu tô morrendo em seu... É, o VictorHSS17 perguntou qual o got desse ano pra você. Rapaz, eu não sei não, cara. Eu não... Esse negócio de lançamento, pra mim, é perdido. Eu fico perdido. É tanto jogo que aparece aí que o cara se perde. Mas eu não sei não. Faço a mínima ideia. Tem nenhum jogo que tá me agradando não assim. Eu ainda acho que vai ser o Zelda. Eu também acho. Pode ser. O Nintendo é foda, né? Zelda é aquela coisa que deixa todo mundo maluco, velho. O jogo do ano? É. Não, o Max Henry, não tem nenhum relacionamento com o Mark, não. Nunca nem tive um relacionamento com ele. O Mark é viado. Ele assiste mais as lives do que participa, porra. Não existe relacionamento. O Link perguntou se vai ter action figure do SMzinho. O amigo, possivelmente sim, hein. Vamos fazer uma boideira de vida aí. Aquela impressora 3D. É só fazer um toletinho com massinha azul, porra. Aquele... Aquele emote lá do WhatsApp do toleta. Eu acho que nós podemos ir! As orelhas vão aceitar muito real, as orelhas? Vamos lá, antes de mudar minha mente. Tá no cutscene? Não, tá não. Pode falar, pô. Tem acontecido mais, né? O Jun... Peraí, o comentário... O Junis 1992. O Neste perguntou se você ainda tem contato com o Jorge e com o Bruno. Tem, porra. O Bruno é meu vizinho, caralho. E o Jorge, eu já falo com ele sim. O Neste perguntou... É verdade que o Ramone chegou num tamanho tão avantajado que se deram um tiro nele e a bala rita em órbita? Ai dentro. Eu quero que eu faça um tiro nele e a bala rita em órbita 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 em órbita. Eu ganho qualquer um, velho. Mas o frete ia ser caro por causa do pacote, pô. Vai tomar no cu. Cinco quilos de caneca, caralho. Imagina a caneca azul. Toda a personalidade. Porra demais a caneca. Por causa do tamanho exuberante. Tá com uma pegadora, velho. Filho da puta. É... As caras liguem traí em órbita em órbita em órbita em órbita em órbita em órbita. Pegue uma também, pô. Como, filho? Tem que levar uma mulher aqui pra imigração ilegal? Ela quer... Ela quer pular a fronteira. Eu saio correndo. Você já usou uma no Forte Inmércio? Essa caneca eu colocava na pré-venda. Todo mundo, hein? É doido, hein? Leva uma pra BGS que eu compro lá, pô. E agora eu sou muambeiro, rapaz? Hahahaha O Sanjivismoke diz que dá pra fazer um modelo de retrovisores com essa orelha. Vai tomar no pão. Aí eu compro também. O patrão tem que ganhar de graça, pô. Aí eu concordo também. Quando você igual uma lambida na orelha do viado lá, Vitor, quantas horas ele demora pra percorrer o caminho inteiro? Brincadeira, amigo. Detonate, você tá querendo alguma coisa dura, mas tá com medo de dizer. Você quer que eu adivine, amigo. Sabe quando o cara começa a me falar uma merda que você já percebe o final da grana? Eu só quero o seu bem, eu sei que não enxerga isso. Seu bem aí tá ruim de mão, mano. Caramba. Eu quero o seu bem-estar, eu quero o seu rabo. É pra ficar caralho. Olha que tem tempo, viu? Eu tô ligado, filho. Eu morri sem querer. Abaixa. Esse Mzinho parece topogio. Já me disseram isso, amigo, já. Topogio. Rapaz, esses cavalos estão com uma atração boa aí, hein? Recomendem bons RPGs pra PC, Divinity Original Sin. Fala aí, Jimmy. Isso aí é bom. O Timzinho já ganhou uma lambida no pescoço de um viadão, não, amigo. Nunca veio, não. Ainda bem. Não, ele é já. Não, ele já aconteceu, infelizmente. Hein? Sério? Eu vou falar que você gostou, Victor. Ninguém vai te julgar aqui, não. Não, vai tomar no cu. O pessoal perguntando se o Bruno pagou a dívida ao Jorge. Tá deixando correr juros aí, amigo. Nossa, o Bruno tá fudido. Só isso, Victor. O Cadmus falou que tá perdendo dinheiro. Por isso, tá cobrando pra assombrar a casa da vizinhança. Vai se fuder. Ô, Ramiro, vai tomar no cu também, caralho. Quer dizer que o viadão chegou na tua orelha e disse. Quero. Não, amigo. Ele só me chamou pra sair com ele, né? Ao digapar, não vou, não. Mas como é que ele chegou na tua orelha se você disse que não ia? Não, pô. Ele tava chegando comigo mesmo. Aí ele vem com a gente, eu digo. Eu não vou, não. Porque, eu digo. Eu não vou, não. Onde vocês vão, eu não sou bem aceito, não. Mas se você quiser pegar meu amigo aí, fica à vontade. Tá tranquilo, pô. Então, tome essa lambida na orelha. Só porque vai. Ele tava ali me chamando. Eu digo, vou, não. Aí eu olhei pra uma morena, distraí. O cara foi e lambeu minha orelha. Aí eu empurrei ele. Fingi um burro. Quando eu olhei que o bicho era foda, eu digo, fodeu, velho. Se eu der um burro nele... Se eu der um burro nele, o bicho vai me pegar aqui. E eu apulso. Então, fode embora. Esse dia de merda. Teria sido arrombado ali mesmo. Eu disse a ele. Eu digo, vai embora. Não, peraí. Eu digo, peraí. O que, meu irmão? Quatro horas da manhã. Tô bebo, me droguei. O cara quer me comer. Ele quer que eu faça o quê aqui, velho? Já tá na hora. Já tá na hora de ir pra casa já. Não, não. Peraí. Eu digo, ah, tô dentro do táxi já. O táxi já perguntando que foi que eu. Eu digo, meu irmão, vai rolar cu ali, velho. Toca o barro aí. O Bruno em 99. Qual foi o boi mais excepcionante pra você em todos os games da Saga Soul? Gap in Dragon foi um deles. Nossa. Ah, o Gap in Dragon? Você chega na boss fight da nossa. Isso aí vai ser zoíro. Pinwheel também é foda, velho. Pinwheel é mais fácil. É, aquele boss vai ch... O Ness corre pra ele. O Ness falou que vai ter caneca do Days Gone. Brasileiro... Brasileiro só não dominou ainda o mundo porque não quis. Uma notícia aqui na internet. Grávida russa dá luz na floresta enquanto policiais lutavam com ursos. Aí o... O primeiro comentário. Se nascesse aqui no Brasil a menina se chamaria Úrsula Vitória. Jhphg蒙b sounds. Wow Vezłff Carai, véi. C Excuse Aha dank. A cidade de Barroduro que eu estou vendo aqui, ela é pequeninha, né? Barroduro tem pequeno que você está filmando a sua primeira cidade, véi? é stalker, o cara é stalker! É porque eu sou urbanista também, desculpa! Ô lu! Nãããããããão! Porque esse cara... é mentira. É mentira, é mentira, pô! Tô estudando ainda! Também está louca! Zinco? E esse negócio de zinco aí é o quê? Qual é o... Urbanista. Porque se você mandar no chat, vamos supor, que tem doação, e que a voz do Google lê, ele... ela fica falando Cozinco Cozinco Zinco Zinco Zinco, ela não fala ZINCO não. Ahhh, entendi. É meio que é uma trollagem. Manda a barra contra a barra umas mil vezes. Tem aquela da barra lá, manda a barra para o cara. Barra contra a barra também. Barra, 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 barra. Tem outro maior que menor que a 105 flex. Eita! Alguém morreu. Olha o tiro. Volta a direita. Aqui no Rio de Janeiro está suave. O Patinoso perguntou se existe alguma cidade aí com um nome estranho. Porra, tem jacaré dos homens. Tanque Darka. Caralho. Chegou até a tombar a carroça depois disso. A carroça caiu, amigo. Tava ali de boa, entretido, matando os caras. As vezes compensa mais você vai. Vamosleenir para frente ao centro. Os caras estão no cavalo, amigo. Perguntaram se você pensa em fazer New Game mais o Demon какие. New Game mais eu não sei não, cara. Eita, a carroça vai cair. Não sei não, velho. Acho que não. Vitor, o Zoldi x0 perguntou se você demiti o cara que pede like. No caso, o Mark. Namex não, amigo. O Mark não cola mais na live. Ele não gosta mais da gente. É, o Mark agora é... outro nível, diferenciado, velho. É porque aqui na Twitch não tem like, né? Aí acabou a profissão dele, pô. Se abusar, ele deve estar assistindo a live nessas horas. Não, ele assiste a live, pô. Ele é... homossexual. Foi... Foi corte de garça. Como não tem mais like... É, aí ele... Tava muito caro manter ele no canal. Estava obsoleto. Boa noite a todos. Chegou, meu amigo. Você tem algum DVD pornô do Lobão? Não tem um nome, amigo. Foi mal, velho. Lembrei da live agora. Eu tô vendo pornô. Caralho! Desde aquela live que você entrou aqui, velho? Não, eu entrei agora, velho. Então você tava fazendo um bucate pra você, né, filho? Ah, é... é o Samuel, então. Já tô... preso. É, tô? Ô, Vitor. Fala, filho. Você viu o vídeo que o Samuel fez comendo um pão, velho? É foda. Como é que é? Como é que é? Fazendo um... Como é... Reviende um sonho de padaria. É! Mata a rocha, sei lá, que porra é aquela. É P-Box. Meu Deus. O Samuel... O Samuel... O Samuel tem problema, porra. Você não tá ligado, né? O... O... Meu único problema é amar a Samuel demais, velho. Depois da casa, velho. Eu viado, não vi de nada. Você quebrou o cano? Que porra de cano? Vai se foder, velho. O Victor HSS... Vamos lá, senhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. A carroça não quer andar amanhã. A carroça parou, essa porra. Caralho, pneu. O cara falou que... SMzinho, o que você faria se seu filho fosse gay? Lagratou. Amigo, eu falaria pra ele, ó, bicho. Nada e dá o cú meu de rua. Que porra. Existe o momento de felicidade Neo... Ou Neo, não. Bloodborne, parte 2. Neo. Nossa senhora, que lad demais. O cavalo bugou, velho. A parte 2? Viado. Não. Essa pergunta que o Victor acabou de responder não faz o menor sentido. Porque dois iguais não fazem filhos. Ah, ele pode adotar, a verdade. Desculpa. Faz sentido sim. Aí dentro, Samuel, filho da puta. Vai que ele segura, pô. Pô, tem que ir pra ali, né? Como é que tá o bagulho aqui? Tá sincronizado na Twitch no YouTube ou tá só na Twitch? Só na Twitch, amigo. Deixa eu baixar. Deixa eu baixar. Chiquinho. Não, ali é o Renan que brinca disso, amigo. Oh, Victor. Me responde uma pergunta. Uma pessoa igual você, streamer, pode ter mais de um loot no caso? Como assim? Que igual essa aqui, manda direto pro Naruto. Pode ter mais jogos, mais páginas... Ah, isso aí depende do Lutz, velho. Depende do anunciante lá, tá ligado? Ele muda também, às vezes. Entendi. Obrigado. Entendi. Mas venda da NVIDIA. O cara perguntou se já fez sexo artesanal. Que diabo seria isso? Eu não sei. Eu também é boa pergunta mesmo. Quem é sexo artesanal? É igual quando você tá... É igual aquele filme lá do Ghost do Outro Lado da Vida. Cê tá fazendo um vado aí cê tá seco. Ah, entendi. Ah, agora faz sentido. Agora faz sentido. O BrunoDK11 perguntou qual foi o show de metal mais bobonicado que você já foi. Cara, de nervosismo, de doideira, a pancada foi o claustrofobia, velho. Porra, a claustrofobia foi foda, velho. Os caras tava com sede de sangue, velho. Colou porrada? Demais, amigo. Pancadaria com força do Cosius também. Apanhou muito? Bastante, velho. Já assistiu o filme inteiro do Papaco? Não, amigo. Você pretende ter filhos azul? Você prefere ter filho azul? Eu prefiro ter filho azul. Amigo, eu achei que eles têm um filho normal. Mas você vai vender gorro também, amigo. Vamos vender tudo aí. Vamos ver como é que vai ser, se vai dar pra vender gorro, se não dá. Vamos lá pra essa venda aí. Ah, os caras falando... Os caras falando sexo artesanal é punheta. Ah... Ah, minha... Caraca, é perfeito amor. Nossa, querido. Verdade, faz sentido. Entendi. Entendi. Então, meus queridos... Hoje vai ter risada do safado do Israel. Pô, meu telefone não tá aqui, não. Onde é que tá meu telefone? Não. Tá aqui, velho. Pô, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não lembra minha senha da Twitch, velho. Tá que pariu. Deixa eu ver aqui, velho. Um desuma. Que risada mais safada, velho. Que risada mais safada, velho. Que risada mais safada, velho. Então, meus queridos... Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado, desculpa vocês se eu não conseguia ler seu comentário ou não Se você acha que é válido, apoia o Imundo Azul pra participar dessa zoeira aqui com a gente O apoia-se está aí na descrição pra vocês darem uma conferida E é isso aí meus queridos, se despeçam Tchau amigos Valeu Tchau 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 Valeu Valeu Não se esqueça de respeitar as mulheres Que isso? Então é o seguinte amigo, se você tem que baixar o aplicativo pra receber as notificações em tempo mela bitch Que eu sempre mando lá quando rola lives oficiais e vou começar a mandar das lives não oficiais também E também seguir o pai no Instagram, que lá eu também posto todas as informações de lives que eu vou fazer E aquele velho abraço, pau no cu do Samuel, que é o molho tarê né, porque tem o show e tem o tarê também né E aquele velho abraço Patrocínio Pães Belaveta E MRJ Sistemas Sistema de qualidade E pão De maneira esplêndida Fui amendo Porra Porra Tem que ser um equipe pra cortar o bagulho né